Nesta fantástica mansão vivem belíssimas raparigas e rapazes muito inteligentes. O objetivo? Formar o casal mais eficiente para poder levar para casa o prémio final de 100 mil euros. Os dois não têm muito em comum, mas durante nove semanas deverão aprender um com o outro. Para que tal seja possível, devem viver tudo, mas mesmo tudo em conjunto. Será que vão conseguir? Sejam bem-vindos ao Mundo da Bela e o Mestre. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nuno e Tatiana, marque o 760-20-2001. Se quer expulsar da mansão o casal Ricardo e Sara, marca o número de telefone 760-20-2002. Portanto, já sabe, ainda vai a tempo ao longo do programa. Ao longo desta noite vamos conhecer os novos nomeados para a próxima semana, tem que ser também, dar conta de tudo o que se passou dentro e fora da mansão e comprovar se o convívio deu ou não os seus frutos, obviamente. E por falar em frutos, está-me aqui a faltar qualquer coisa, meninas. Quem é que acham que é, meninos? Zé Pedro! Zé Pedro! Zé Pedro! Boa noite. Boa noite, Iva. Tu hoje estás, Iva, eu não tenho palavras. E se vocês repararem em casa também, o sapato da Iva vai quase buscar a minha camisa. É verdade. É uma coisa... É o pandan. Bom, antes de mais, eu só queria referir que eu e a Iva hoje trocámos. A Iva faz de inteligente e eu as faço de bonito, que é uma dificuldade. Porque eu, para além das pernas tortas, não tenho menisque, cicatrizes, sou surdo no ouvido. São muitas coisas que me estão a acontecer com o tempo. Bom, esta noite nós temos ainda muito mais novidades. Este programa, caros amigos, é uma autêntica caixinha de surpresas. Nós vamos saber, por exemplo, onde é que a Clara Pinto Correia faz aqueles arranjos ao cabelo fantásticos. Ai, vamos. Vamos. Vamos saber também onde é que o Rui Zinque adquire belíssimas camisas. Vamos saber onde é que... Ei, ei, ei. Vamos saber onde é que... Lá a Asvega. Eu estava, eu estava quase só para ir ao júri, eu estava para ir só ao júri para beijar a Marisa. Vai. Mas vou beijar o Rui Zinque primeiro. Está bem. Rui Zinque, serás o próximo. Vamos saber também o que é que o João Pinto, esse grande jogador, esse homem... Somos alma gêmea, João Pinto. Eu vejo a Iva e mando-me para o chão também. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Vamos saber o que é que o João Pinto toma ao pequeno almoço. E vamos saber o que é que torna o Carlos Quevedo um homem tão interessante. Cabelo, te amo, carinho. E agora, vamos passar à parte... Tu estás bem, tu estás bem. O meu joelho mau, Vasco Vilarinho, o realizador tão jeitoso que até trabalha com a Iva Domingos. O meu joelho mau é o direito, é o esquerdo. Eu caí para o direito. Agora vou dar um beijinho ao Rui Zinque. Bela camisa, Rui Zinque. São opções... Acho muito bem. Zinque, volta ao teu lugar. E agora vem o beijo que mais me apetecia dar. Eu peço desculpa lá em casa, mas uma Marisa Cruz é sempre uma Marisa Cruz. E agora sim, esta noite, são só surpresas, vamos assistir à primeira prova oral, em que os casais, nomeados, vão dar tudo por tudo para evitar a sua expulsão. E adivinhem quem é que vai apresentar essa prova? Quem vai, Iva? Pois, calhou-me a mim, calhou-me a mim. Vão correr sangue, suor e lágrimas. Que medo. Que medo. Eu estou cheio de medo. Pois é, a missão dos nossos concorrentes é melhorar-se. Não é? Aproveitando... Eu não preciso melhorar. Tu estás tão bem. Ele é fantástico. Aproveitando as características, obviamente, e os talentos, um do outro. Porque o melhor casal leva para casa um prémio final de 100 mil euros. Os oito casais conterentes estão ali atrás e estão a tremer. Eles já chegaram? Já estão ali. Já chegaram. Todos eles tremem, a tremer, a tremer que nem várias verdes. Também por culpa das opiniões do nosso implacável, e acho eu que sim... Júri! A professora doutora. Conhece-te pela professora doutora, Clara Pinto Correia. Zinck, a qualquer altura a gente chega até aqui, Zinck. Agora vamos à Clara Pinto Correia. A professora doutora, verdade? A professora doutora, verdade? A professora doutora, uma salva de palmas para a nossa professora doutora. A Clara Pinto Correia, para além de uma mulher, e eu vou usar do texto do abelha da semana passada, uma mulher que esbanja inteligência e sensualidade, também não esbanja pontualidade. Nós nunca sabemos se podemos contar contigo, mas tudo bem. Ao lado dela, do lado esquerdo, a jogar no flanco esquerdo, temos o acutilante e mortífero, Rui Zinck! E ao seu lado, ao seu, entenda-se, do Rui, a digníssima Presidente do Júri, Marisa Cruz. E temos também o jurado que veio das pampas, Carlos Quevedo. Um homem... Temos também um homem que veio das pampas, Carlos Quevedo. Um homem que quase mete medo. Bom, sejam bem-vindos. Está na hora, meus amigos. Está na hora de fazer entrar os nossos concorrentes. Chamo a atenção para o facto de eles, hoje, virem vestidos. Ou seja, o coordenado que eles trazem foi ao gosto das suas respectivas velas. Sabes que elas são pessoas que têm gosto no vestir. É, gosto no vestir. É uma frase que eu gosto. Tem gosto no arranjar, tem gosto no perfumar. É. É pessoas que têm gosto, não é? Dá-lhe vida. Exatamente. Pois, tu esperas é qualquer coisa. Uma sim, uma coisa assim deste género. Ah pá, eu para mim desde já cá, Marisa Cruz, está-se bem. Tu só não queres... Que haja camisas, não é? Assim estranhas. Eu sou um bocadinho implicativo com a camisa. É, é por isso que tu... Por isso é que hoje trouxe esta... Ah, 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 quando estou da Carris, mas tudo bem. Vamos embora. Esperas portanto que não haja camisas como o Ricardo Lopes? Eu espero que esta semana não tenhamos camisas como o Ricardo Lopes. Exatamente. Que entrem o primeiro casal, e que por acaso também é nomeado esta semana, é Tatiana e o Nuno. Aplausos. 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 E que entra o segundo casal nomeado a Sara que mata e o pequeno Ricardo! E agora vamos ter a Sandra e o Gil. E o último, mas não o menos, a Sara e o Jaime. A esquerda temos Liliana e Daniel. Thelma e Nuno. E por último, a Sofia e o Carlos. Parabéns Sofia, parabéns. Nossa Sofia faz anos hoje. Gostaram desta receção calorosa? Gostaram? Pode sim. Vou passar aqui, porque senão vão falar todos. Tatiana, como é que foi esta primeira semana? Assim, muito rapidamente. Boa e cansativa. Boa e cansativa. Isso eu acho bem. Dois adjetivos. Aqui, plipari. Semana, como é que foi? A adaptação? Foi agradável. Agradável. Interessante. Ali a nossa Sara que mata, como diz o Zé. Gostaste, Sara? Gostei, bastante. Uma boa semana. Uma boa semana. Boa semana. No geral, gostaram? Sim. Como diz o mundo, foi tão feliz. De novo, parabéns. Sofia, não sei quantos anos fizeste. Dezenove. Dezenove anos, tão passeirinho, tão bebé. Parabéns Sofia. Obrigada. Não, porque alguém está me sangrando. Aplausos Já conseguiram, já conseguiram comover a Sofia, que já ficou ali um bocadinho comovida. Pois é, agora vamos ao trabalho. Foi uma semana de adaptação, certo? Tudo que é adaptação implica alguma dificuldade. As nossas belas e os nossos mestres estudaram muito, nós vimos isso, certo? É verdade? Elas acenam que sim, portanto deve ser verdade. Pois é, deram uma de rato de biblioteca mesmo, não é? Ali a estudar como deve ser. Portanto, esta semana foi Geografia e Descobrimentos. Certo? Certo. Por aí. Vamos só tirar umas pequenas dúvidas. Rapidamente. Sara, em que continente fica a Islândia? Lembras-te? Tu estudaste isso. Ela estudou, ela lembra-se. Outra coisa, não estudou isso. Eu sou nomeada, estudei mais matérias. Foi. Portanto, não te lembras em que continente fica a Islândia? Não disseste Ásia, nem nada de género. Nada, não disse nada. Foi só impressão. Só. Ouvi mal. Pronto, está bem. Bom, Vera. Sim. Já sabes qual é? A capital da Arábia Saudita? Daca. Não. Riacho. Riacho. Exatamente. Liliana. Quais são, Liliana, as regiões autónomas de Portugal? Açores e Madeira. Parabéns. A Telma já está assim. Já está a adivinhar. A seguir sou eu, a seguir sou eu. Esta, Telma, a seguir és tu. Mas esta é fácil. Chuta. Maravilhosa. Sentido do amor. Aqui vai. É um penalti e tu vais defender. Já sabes o que é um referendo. Oi. Só assim uma explicação breve. Referendo. 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 Sim. Já te esqueceste. Tiveste uma conversa. Vamos tentar relembrar. Sim, porque houve aqui um empate técnico. Duas das nossas belas acertaram. As outras duas estão mais esquecidas. Vamos avivar-vos a memória. Portanto, vejam estas imagens. Agora bem. E agora? Qual é que é a capital da Islândia? Islândia? Sim. Isso é na Ásia, não é? Não. Não? É o lado da Grumândia, Europa. O Quénia, o Quénia, o Quénia, o Quénia, que era aquele tal que ficava ali no meio assim do verbo. No meio assim um bocado afugido. Mas eu sei onde é que era. Não me lembro ali no mapa. É na Ásia. A caravel e depois é A? Deu-me de sexto. Mas tu sabas, deste isso na escola. Oh, está bem. Há quanto tempo é para ir na escola? Qual era o outro navio? Aquilo que tem três letras. Começa por um N, termina em U e tem um A no meio. Há dezoito distritos e duas regiões autónomas. Portanto, as regiões autónomas é fácil. É Portugal. Ah, eu devia dizer Portugal. Porto de Lisboa, não é? Não, não. A região autónoma. Não é? Tem uma espécie de governo próprio. Só não sei. Por exemplo, o Moçambique, que é Maputo. Sim. É na África do Sul. A Arábia Saudita. A Arábia Saudita. É o Paquistão. Mas não lembras-te do referente que houve da regionalização? Não. Sabe que eu vou colocar um referente? Não. Isto não se apreende numa semana. Estás a perceber? Há coisas que ficam cá dentro. Há outras que evaporam-se. Eu gosto particularmente da frase da Marina. A frase da Marina é Há coisas que ficam cá dentro. Há outras que evaporam-se. Clara, porquê é? Preciso de fazer uma pergunta porque isto foi a pergunta que mais me fizeram ao longo de toda a semana e eu, em plena consciência, não sabia responder. Vocês, quando dizem que não sabem estas coisas, não sabem mesmo ou estão-se a fazer engraçado? É uma boa pergunta. Exatamente. Durante toda a semana. Toda a gente quer saber. É mesmo verdade. Não estamos aqui a fingir. Enfim, seria bom que elas acertassem mais vezes. É um facto. Mas não, não estão aqui. Quem é que quer ser a porta-voz desta? Pergunta para a resposta. Liliana, com certeza. É assim. Há coisas que nós podemos não saber, mas há outras que sabemos e não nos relembramos. Exato. E não se lembram, mas... Pensem engraçadinhas. Não, não, não. Pronto. Quem me dera. Ficou. Não, não há aqui truques de produção, não há aqui nenhum complô, nem nenhuma cabala. Isto é tudo verdade. E nós estamos aqui é para melhorar, não é? Belas. Aliás, já me responderam certamente às perguntas que eu aqui fiz logo no início. Bom, mas esta semana não foi só de aprendizagem e estudo. É uma casa, é uma magnífica mansão, têm de concordar, concordam-se. Gostaram? A China não é aquecida. Pois não. É pouca aquecida. Não, 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 não. Só um bocadinho. Nada, nada. Esse és tu que és triureta, Tatiana. Ah, mas ela também não entrou por isso. Ah, só o dedinho do pé. Bom, mas esta semana, portanto, tiveram que se adaptar à mansão e deu para perceber que há alguns de vocês que têm algumas obsessões. Não diria obsessões, mas, por exemplo, a Marina e a Vera estavam preocupadas se os meninos ressonavam ou não. Portanto, aquilo é uma coisa que fazia confusão. Mas, atenção, que é uma coisa extraordinária nunca vista. O mestre, portanto, alguém que eu tenho uma grande estima, o nosso Jaime, incitou uma luta, uma guerra, com o sofá, mas ganhou o sofá. Vamos ver as imagens. Ressonas? Eu penso que não. E, por acaso, com o estômago de dormir, eu... Quer saber, não ressono. Não, agora, como também estás constipado. Não ressonas, pois, não? Depende. Depende do quê? Mas se dá, veja, então-se à cama. Isto deve ter feito. Ah, está bem. Oh, pá, esquece. Tipo, isto tem que ter um saco de cama. Oh, pessoal. Olha, tu vais dormir mesmo na cama da tua... Bela. Oh. Uma cama de casal, e... E tens saco de cama? Tenho. E vais usá-lo? Para já não. Então, posso-te pedir emprestado? Vem cá, já. Sim, é que, tipo, o meu quarto é bom, é bom em rua, só que não encontro saco de cama. Jairo. Meu caro Jairo. Encontraste o saco de cama? Não encontraste. Não havia saco de cama. Ruizinho, que estavas aí a fazer um sinal. Não, quer dizer, é evidente que toda a gente andava na alguma coisa. E, portanto, aqui, não, mas a sério, quer dizer, a inteligência é uma pessoa, como ir aprendendo umas coisas e ver algumas coisas que são outras e outras que não. O que acontece com o Jaime é que há sempre aquela questão que é, mas os homens são machistas ou não? Machistas são as mulheres? As mãezinhas dos Jaimes é que são machistas ao tratarem tudo aos meninos e o que vemos é a triste figura. Além disso, há outra coisa que eu estou chateado. Com o Jaime. Jaime, levanta-se, por favor. Também? Vera? Agora, por favor, eu esperava que ao fim de uma semana vocês tivessem melhorado. Esperava, por exemplo, que tu estivessem mais alto. E não estávamos. Sim, eu também gostava. Esforça-te. Para a próxima semana, ou dois centímetros a mais, o então expulso. Ó Jaime, eu depois ensino-te uns truques, assim, deste género. Sim, tem que começar a usar. Exatamente. Ó, por falar em mãezinhas, Rui, pegando aí nas mãezinhas, um beijinho para todas as mães deste país e para a minha. Lipari, a tua mãezinha ensinou-te a fazer metade da cama. É que o Lipari teve esta particularidade. Viram o afinco e o prazer com que ele fazia? Só a parte dele. Marina, esquece. Não é? Mas pronto, é uma técnica. Nós vamos todas aprender que eu fiquei com metade da cama. Aliás, deu para perceber. Quase com os quadros, réguas quadro, tudo muito mais metade da cama. Muito bem. Bom, passando então a um assunto um bocadinho... Sim? Estamos a falar de camas. Eu também gostava de fazer um reparo ao Nuno. Sim. Vocês lá no... Qual dos Nuno? O Nuno... Figueiredo, aqui embaixo. O Nuno 147 de Ki, ou 147. O Nuno Figueiredo, vocês lá no Mensa não vos ensinam regras básicas de cavalheirismo. Tu logo na primeira noite foste deitar na cama, não passaste cartão à miúda, não lhe perguntaste onde é que ela queria dormir. Ela teve que dizer duas vezes, pronto, deixa, eu durmo no chão, até tu finalmente te enxergaste e dizes, pronto, no chão durmo eu. Exatamente. Você fica de espantosa. Ó Clara... 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 O Nuno... O Nuno ainda vai lá. Com um empurrãozinho, tipo, um bocadinho de chá, umas colheres de chá e ele foi lá. Quem não foi lá foi o Daniel, que dormiu na cama e a Liliana no chão. É verdade ou é mentira? Ó Daniel... É o que temos. Mas ele vai mudar. Mas foi a opção minha, não sou mais o que ele. E hoje em dia, se as mulheres querem igualdade... O que é que é? Rui? Não, o que acontece é que se calhar ele foi... Há sempre um outro ponto de vista. Se calhar ele foi cavaleiro, porque a cama devia ser muito mais desconfortável que o chão. Péssima. É. É, deve ser isso. Sara, mudando agora um bocadinho de assunto e um bocadinho mais sério também... Não é sério, enfim, é só diferente. Porquê é que tu não te identificas com as outras belas? Eu não disse que não me identificava com as outras belas. Não me disse isso. O que eu falei é que estava um bocado distante das outras belas. Talvez por eu não me identificar com elas e elas também não se identificarem comigo. Ah, portanto é de parte a parte. Estás a dizer que não te conseguiste integrar muito bem. Exatamente. E por isso aí não te identificaste. Não, nunca tentei, não é bem assim. Portanto, não tem nada. O que é Tatiana? O que é o que? Eu acho que ela nem sequer nunca tentou se adaptar a nós. Não, não acho. Mas porquê é que tu achas isso? Ela estava muitas vezes sozinha só com o Ricardo. Sim. Mas à partida o espírito do programa também passa por aí. Também, também. Aliás, passa sobretudo por aí. E o que eu senti é que as meninas, mas já lá vamos, andaram muitas vezes as meninas e os meninos e o espírito do programa é a equipa, o casal, não dito como casal, mas equipa, casal e equipa, não é? Portanto foi por aí, se estiveste mais concentrada no Ricardo, é uma opção. Muito bem. Oh, Gonçalves, como na tropa. Gonçalves, levanta-te aí se faz favor. Podes-se levantar? Antes não. Nuno, estava a brincar contigo. Oh, Nuno, de quem é que tu não gostas? De quem é que eu não gosto? Toda a gente. Essencialmente três professores. Não, daqui do grupo, das nossas belas e mestres. De quem é que tu não gostas? E já agora, porquê? Vá, pronto, vamos minimizar aqui o dano. De quem é que ele gosta? De quem é que gostas menos um bocadinho, vá. Menos um bocadinho? Sim, de quem é que não gostas, assim, muito, não? Pele, aquelas coisas de pele, talvez. Para hoje, não, estás com dúvidas. Gonçalves, vamos ver as imagens e já te vais lembrar num instante. Vamos ver estas imagens. Não me parece ser o Jaime, com certeza, que tu adoras o Jaime. Eu não adoro o Jaime, é sim o Jaime. Nós sabemos em que é que ele é bom. Mas, tipo, há coisas que eu não gosto. Tal como ele também não gosta de mim. Eu tenho ideia que tu adoras o Jaime. Não adoro o Jaime, não. Brinco com ele. E não o trato mal, atenção. O Carlos e o Limpari são pessoas genéricas. Estão muito na delas, não é? Uhum. Mas o Limpari, eu acho que ele é o mesmo fofinho mesmo. É diferente, ele é o único. Ele é diferente para vocês todos, não é? O Limpari é muito formal. A Tatiana é o tipo de rapariga que eu tenho como namorada. Jaime, no comments. O gajo que tem uma cultura geral incrível. Deve passar a vida agarrada a livros e a televisão. Tu és insuportável. Sim. Já ia chegar a mim, tem calma. Eu próprio, insuportável. Depois... Mas é que tu, não é para mais que tias noção disso. Oh, e isto? Sou sincera, não me identifico muito com elas. Não sei. Não sei, sério. Eu acho que não é para ser mais velha. É diferente. Há trabalho todas à noite, não fazem nada da vida. Não têm nada a ver comigo. Tatiana, queres dar alguma coisa? Sara, percebeste a minha pergunta? Percebi. Esta semana, de facto, também estiveste mais fragilizada e há momentos... Até os fortes têm seus medos. Mas aqui só passa um bocadinho, não passa, portanto, é que tudo o que eu disse. Portanto, só visto assim... É que se também se passasse tudo, saímos daqui amanhã, hora de almoço... Exato, mas não dá para perceber bem a ideia toda, mas... Mas ali foi o método de fraqueza. Estavas mais fragilizada. Isso também deu para perceber. Nós estamos aqui, não vamos aqui crucificar ninguém. Gonçalves, já te lembraste. Portanto, o Jaime estuda muito, está agarrado aos livros e tu não és nada assim. És o melhor aluno, mas é só por acaso. Não estudas nada. És totalmente diferente dele. É por isso que estás aqui junto com ele num grupo de mestres. Estou mais agarrado ao computador, é o normal. É. Mas percebeste a pergunta? Mas querem saber se eu o adoro ou não? Não, não. Ficou bem evidente que não é propriamente amor. Pois, ele é mais giro para isso. O Daniel é mais giro. Esta foi uma boa resposta. Bom, e agora, vamos ver... Enfim, eu já percebi que o Nuno não quer falar muito. Isso até porque é muito cedo. É complicado gerir aqui. E para as semanas há facas e tal. É difícil estarem numa casa todos juntos. As personalidades, os feitiços, são diferentes. E há que aceitar essas diferenças. E há que se adaptar a essas diferenças. Há que fazer concessões, não é? Há que ser versátil. E, portanto, é uma semana de adaptação. E daí, eu acho que estão a acertar umas agulhas. Meninas! Agora é para vocês. E eu mudei a minha expressão. Ali para a Sofia, que ainda não tinha olhado, desde os parabéns. Eu acho que, tirando duas, três exceções, vocês estão a passar ao lado do espírito do programa. Eu não estava à espera disso. Não fiquei muito... Enfim, não fiquei satisfeita de ver isso porque esperava outra coisa. O que eu quero dizer é que, lembrem-se, e isto é muito importante que eu vos estou a dizer, ninguém mais vos vai dizer isto aqui, a não ser eu. Lembrem-se que vocês estão a ser testados a todo momento como equipa, como casal. Não entendam casal como casal, como equipa. Portanto, essa complicidade está a ser testada a todo momento. Esse entruzamento também, a confiança. E o que eu senti é que, ou talvez por estarem a jogar, e vou já aqui à Tatiana, talvez, Tatiana, eu só estou a pôr essa questão, não foram muito verdadeiras em algumas situações. Não foram vocês. Jogaram um bocadinho e não sei se foi esse o melhor caminho. Eu só estou aqui a pôr a questão. Primeiro vamos ver as imagens e a seguir vamos conversar. Está bem? Vamos ver estas imagens. Se achas que não tem lógica nenhuma de estar a fazer massagens, não fazes, ponto. É o que eu acho. Isto não te vai tirar nem dar mais pontos. As pessoas gostam de ti, gostam de ti como és. Não vais fazer uma pessoa que achas que as pessoas vão gostar mais ou vão gostar menos. Eu, pelo menos, não sou assim. As pessoas gostam de mim, gostam. Não gostam de mim, não gostam. Claro. A produção achou por bem, pelo esforço e o mérito dos rapazes, do que se tem esforçado estes dias, porque foram pouquinhos dias para eles conseguirem fazer este exercício, achou por bem que nós fizéssemos massagens aos rapazes. E deixou um kit na sala de jantar. Eu não sei fazer massagens. Não há aqui ninguém. Não há aqui ninguém. Por que não vou sentir bem a fazer massagens a ele? Porque estou tocado no corpo de uma pessoa que eu não conheço lado nenhum, não sei. Para mim, três, quatro dias não é nada, nem um mês. Quanto mais, três, quatro dias. O que acha engraçado é este puritanismo todo, está a perceber? Este puritanismo, este puritanismo todo. É que, acho engraçado. Ah, não faço e tal. Não sei, das quantas. Muito puritanas que são. Eu gostava de ver até que ponto é que isso são mesmo. Se calhar o público pensava que nós éramos burras e atiradistas para não dizer outra coisa. E ao ver aí a nossa posição, se calhar ficam com paz de pé atrás, estás a perceber? Do Japão. Estou a dizer que a Sandra e a Sarah são isto ou aquilo por terem ido. Sim, cada uma tem os seus princípios. As ditas que estão em discotec, são aquelas... São as fáceis, são as fáceis, são as fáceis, são as mais difíceis. Não tem nada a ver. Mais empurladas. Liliana, vou começar por ti. Estavas aí muito interessada de ouvir. O que eu queria perguntar-te é assim, tu sabes que eles, esta semana, tiveram provas físicas. Sim. Exigiram imenso deles. E a cirurgia física eles não estão sequer habituados a fazer, pelo menos quase todos, penso eu. Tu já pensaste que, por exemplo, eu olhei muito para a cara do Daniel quando estavas ali a falar, tu e todas as outras que se recusaram, eles podem ter ficado magoados com vocês? Posso falar igual. Claro, Sofia, deixa-me só perguntar isto. Vou já a ti a se receber. Eu comentei isso com ele, lá dentro. Porque assim, eu não sei qual é a diferença. Na minha cabeça, entre fazeres uma... Neste contexto, obviamente, ninguém pediu uma massagem erótica ou coisa do género. Sim, sim, sim. Qual é a diferença entre fazeres uma massagem à Tatiana ou ao Daniel? Não, é assim, é diferente. Porquê? Não passou tudo o que eu falei, mas eu, no meu dia a dia, não vou tomar café com um rapaz, não sou capaz, e dentro de uma casa também não sou capaz de fazer massagens ao rapaz. É de mim. Por isso mesmo, eu não me sinto bem ainda. Não tens confiança no Daniel ou na Tatiana ou seria igual. Não tenho confiança em ninguém, são minhas colegas. Nunca farias uma massagem à Sandra, por exemplo? Talvez não, não sei. Não, 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 não sequer pensaste... Ainda não estou dentro do grupo a 100%. Não te sentes à vontade? Não. Se eu no meu dia a dia não sou assim, não é em 5 dias ou 10 que eu já as conheço antes que vou ficar com o meu à vontade. Portanto, se tu estivesse a disputar com o Daniel, ele tivesse uma queimbra, pode acontecer a quem não faz exercício, a queixar-se, tu não serias solidária e não farias uma massagem na perna? Não, isso estava, é diferente. Então qual é a diferença? Não estou a perceber. Para mim é diferente. Uma coisa é uma necessidade... Para mim, isso é uma necessidade. Se ele estivesse com uma câmbria, era uma necessidade, certo? Ó Liliana, eu acho que eles estavam todos necessidades. Eles não fazem ginástica. Eu sei, e é a mesma coisa. Alguém se preocupou comigo se eu estava bem da cabeça por aquilo que eu estudei hoje e estudei a semana toda. Eu acho que sim, pelo menos o Daniel estava preocupado contigo, não? Não, estava cansada e não me perguntaram, estás bem? Eu tive cheio de dores de cabeça um dia todo e todos cantaram, todos borraram e ninguém respeitou. Portanto, é cada um por si, achas assim que é cada um por si? Não, não é um por si. Acho que a gente temos que jogar casal a casal. Portanto, essa decisão não foi jogar, foi... És apenas tu, Liliana, e não gostas de vantagem? Fui eu. Não foi mais nada. Não é por quem me vê cá fora, não é pelo que as pessoas vão pensar, não é? Ao contrário da Sofia. É da minha maneira. Ao contrário da Sofia. E eu disse isso, tenho pena que não tenha aparecido, mas é da minha maneira. Se eu na rua não sou assim, não é porque estou em televisão... Estamos aqui para esclarecer, exato, é por isso que estou aqui a perguntar. Não é porque estou em televisão, coito de ser. É isso, não é? É isso, não é? O amor, que devia ser uma coisa dos sentidos... Vocês sabem o que é que dizia isto? Sabem? Não sabem. Zé, meu querido, deixa-me só, por favor. A Sofia tinha pedido para falar comigo, anda cá ao pé de mim. Sofia. Correu-me tão bem esta entrada, não correu? Não, colina. Isto é um grande momento de visar. Mandaram-me entrar e depois mandam-me calar. Isso tudo bem. Não, não vou mandar calar. Meu amor. Vamos só ouvir a Sofia, que ela estava ali a fazer como uma escolinha. Vamos à Sofia. A querer falar. Sofia, ali eu senti que foi mais tática a tua decisão. É isso que me queres dizer? Porque às vezes as pessoas vão pensar que somos burras e que não somos e atiradiças e nal e tal. Também, também. Portanto, foi... Nós temos um bocado essa imagem lá fora. Mas em primeiro lugar eu queria dizer uma coisa. Nós tivemos uma semana, todas juntas, criámos muita afinidade umas com as outras. Ah. Toda a gente sabe, toda a gente sabe que nós temos aqui que trabalhar em equipa. Mas isso não quer dizer que nos temos que afastar de todas. Não quer dizer que tenha que haver rivalidades dentro da casa. Não é afastar de todas, é juntar ao teu par. Como fez a Marina, sem pudor e sem medo. Não há maldade nenhuma. Como fez a Sara, sem maldade nenhuma. Eu acho que vocês tiveram maldade. Eu acho. Foi maldade. É assim, vai de cada pessoa, vai de cada pessoa, vai de cada vontade. Eu tenho primeiro que pensar em mim, no respeito que eu tenho por mim, no respeito pela minha mãe, no respeito que eu tenho pelo meu namorado. Isso, para mim, está acima de cada pessoa. É muito bonito. Só um último bocado. Meninas, eu espero mais de vocês. Ou Iva, ou Iva. Está bem? Eu espero mais. Ou Iva, ou Iva, esta pedreria é verdadeira? Não sei. Pois não deve ser, se não sabias. Esta é, esta é. E ter-te-ão-me dito, guarda bem. Vamos à prova. Vamos a isto, não é? Desculpa, era só para ouvir a minha querida Sofia, que estava ali. Oi! Coisa mais. Bom, toda a gente está sentada em frente à televisão, esperemos nós, é para isso que nós cá estamos, para ver as nossas belas sentadas em cima da secretária. Não, meus amigos, a casa ainda não faliu, não abrimos falência. Vamos ao derradeiro teste que avalia a evolução da cultura geral das nossas belas, em que elas são confrontadas com fotografias de figuras públicas que têm de identificar. Isto é uma prova que poderia, tudo bem, muito bem chamar-se, eu nunca esqueço uma cara, mas não tenho a queda nenhuma para os nomes. Senhoras e senhores, estimado público presente, caros telespectadores, abancados, em casa, que entre a secretária. A luz já podia baixar um bocadinho, não? Caros telespectadores, os primeiros a virem ao castigo esta noite são a Tatiana e o Nuno. Nuno Figueiredo, Tatiana. Tatiana. Eu. Está com medo? Nervosa. Já estou como o José Carlos Malato. O apresentador é bonzinho, eu não faço mal. Ah! São as fotografias, é só apelhar quem lá está. Ok. E vamos, Regi, a primeira fotografia. Eu peço um silêncio ao nosso estimado público. Sabes quem é? Não. Eu já calculado. Mas tudo bem. Porquê? Eu sei porque, porque é o senhor que ouve mal, é como eu. Ele está com alguma dificuldade nas chamadas. Estou. Este homem será português? É. É português. Será um artista? Político. É um político. Muito bem. De que partido? Mais simples. De esquerda ou de direita? Bem, no caso dele, não sabemos. Ficamos na dúvida. Porque há pessoas que fazem o processo inverso, não é? Este provavelmente fez o processo certo, mas tudo bem. Com todo o respeito que este senhor nos merece. Quem é este homem? Este homem foi um dos fundadores de um partido que dá pelo nome de CDS, que mais tarde levou uma barra e foi-lhe colocado como PP. Justamente. Mais tarde. Este homem... Ribery Castro? Não. 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 Parabéns. Também tem dois nomes. Também esteve lá. Ele esteve... No Largo do Caldas. Este homem também esteve no Caldas. Este homem foi... Eu vou-te ajudar de outra maneira. Talvez não te ajude nada, mas... Este homem foi Ministro dos Negócios Estrangeiros deste Governo, que ainda está em pé, do Engenheiro José Sócrates. Foi Ministro dos Negócios Estrangeiros. Este homem... Pronto. Então vamos passar àquela parte em que eu te ajudo foneticamente. Tu põe-te em mim. Tu agora... Não. Salve-seja. Agora põe-te em mim... Este homem... Chama-se Diogo, o primeiro nome. Eu tenho um primo que se chama Diogo. Diogo, os padres. O Clare divide-se em várias classes. Temos os padres, os bispos, os freis. Os freis. Você... Eu corto-lhe o cabelo todo. O cabelo deste homem é a sua força. É intocável. Este homem chama-se Diogo. Amaral. Não sei. Amaral. Estamos quase. Só nos falta um meio. Frei. Sousa. Não. Frei de Sousa. Frei de Luís de Sousa. É o nome também... Há de vir à baila. Ainda não o veio. Diogo, Frei... Luís. Um T e um A. Freitas. Freitas do... Amaral. Diogo, Freitas do Amaral. Um beijo. Acabou? Acabou. Pode respirar fundo. Os próximos, por favor. Temos connosco... Carlos e Marina. Uau. Lippari. Diga. Eu gosto de ti. Eu não devia dizer isto, mas eu gosto de ti. Tudo bem. Obrigado. Não dizes nada agora. Não, é segredo. Marina. Miguel Costa e Moura. Do alto da tua beleza e inteligência, dá-me água, por favor. Estimada Regi. Soltemos então a primeira fotografia. E aqui o momento para o Miguel Costa e Moura. Um dos maiores assistentes de realização da história da televisão portuguesa. Miguel Costa e Moura. Sabes quem é? Não. O que é que esta senhora... Não, antes disso. Isto será uma fotografia antiga? Será um styling para uma vogue atual? Não, antiga. É uma fotografia antiga, sem dúvida. A gente é uma fotografia antiga. A gente é uma fotografia antiga. A gente é uma fotografia antiga. Uma fotografia antiga. Não for uma atriz. É uma atriz. Estamos perto. Estamos perto. Esta senhora, para além de representar, porque a sua profissão obriga a representar, ela vocaliza. Ela canta também. Canta também. Não, ela só canta. Talvez fado. Talvez fado. Tem cara de fadir, está? É a minha daixa para Ruizinho. Será esta senhora uma fadista? Ela talvez cante fado. Fado? Quem é que diz fado? Não sei. Vou-te cantar um fado. Vai um fado? Embora. Esta senhora tem um nome pronto. Esta senhora é de um país europeu que não é Portugal. Por baixo da Bélgica, ao lado da Espanha, temos um país que se chama... Bélgica, ao lado da Espanha, talvez... Não, a Bélgica está aqui. Espanha está aqui no meio. França, é francesa. É uma coisa... É uma cantora francesa. É uma das mais emblemáticas cantoras francesas. Talvez a mais emblemática. O nome dela existe em português. E eu vou ajudar. Posso? Eu agradeço. Viva a Madeira! Madeira! Esta senhora... Tu... Tu conheces uma senhora que sabe muito de português, de gramática, que foi presidente da Câmara, Sintra. Que é a dona Edith Estrela. Doutora Edith Estrela. Não conheces. Não conheces. Pronto. Mas o primeiro nome desta senhora é Edith sem estrela. Aliás, esta é que era a estrela, mas ela é Edith em francês. Edith. Edith. Très bien. Coisinho portuário. Agora imagina que a Edith dava um estalo ao Zé e fazia paf. Edith Piaf. Edith Piaf! E vamos, estimada Regi, à segunda fotografia. Silêncio. O nome desta senhora, sabes quem é? Não. Mas tens uma luz. Tu vês a luz. E aí, irmãos? Tu vai ver à luz! Esta senhora, o nome dela, em grego, significa sabedoria. Ajeite. O primeiro. Sofia. Sofia. A italiana. La mamma. La mamma. Não, essa foi... Não. É uma senhora que, como todos os italianos, digo-te já como é que começa tudo o que é feito a Itália. Semelinha. Picadinho, e tal. Pipipipipi. Uns alhitos. Um azeite. Umas folhas de louro. Um bocadinho de vinho branco. Tomate. Sofia. Tomate? Podia ser. Com a roupa. Mas não é. E ainda está viva, coitada. Se me estiver a ouvir, peço desculpa. Sofia, cebola também não será. Sofia, louro. Sofia, hoje estamos lá perto. Agora vamos... Agora vamos... verbalizar para o estrangeiro. Dê Pedro. Ao contrário. Pois é. Sempre que quiseres interromper-me, estás à vontade. Está bem. Não, não, não. Eu garanto que vai ter uma prova ótima. Mas ninguém está a ouvir-nos. Ok. Um perfume e aquela roupa de um senhor chamado Yves Saint. Yves Saint. Laurent. É parecido, mas em italiano. Sofia. Laurence. Desculpa. Sofia. Lá. 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 Sofia Lá. Sofia Lá. Lauren. Laurence. Laurence. Era se ela se tivesse casado com um homem americano, mas não. Casou-se com o Carlo Ponte. Portanto, o nome dela manteve-se. E foi Sofia Lauren. Ninguém está a ouvir isto. Sofia Lauren. Sofia Lauren. E os próximos que cheguem. A Sara que mata, a Sara que mata, a Sara que mata. Oh Sara, está com medo? Não. Ricardo. José Pedro. Peço desculpa. Marimbou na camisa, não foi? Ela não me deixou trazer. Não me deixou uma t-shirtzinha preta. Mas também não trouxe uns ténis como os teus. Mas é que eu acho que posso. Eu acho que posso usar um ténis deste. Mas na realidade não posso. Aguentem-se um bocadinho. Diga. É só um ponto de ordem à mesa. Sofia Lauren não está viva. Coitadinha. Sofia Lauren está viva. Vivíssima. Está viva. O que é que ela fez este ano? Calma. Graças a Deus e ainda bem para todos nós é das mulheres mais bonitas do mundo. Com 70 anos é uma pessoa de cair para o lado de beleza e de elegância. Por favor. E eu aqui peço desculpa pelo meu lápis e línguas. Coitadinha. Pelo meu deslivre. Todas nós gostaríamos de ser quando chegássemos aos 70 anos. Mas tu, olha que tu tens muitas possibilidades. Ah, mas ainda só tenho 47. Eu vejo em ti muitas possibilidades. Ah, mas só te faltam 30, então. Ah, não, não. 30 anos pode acontecer muita coisa. Tens mais alguma coisa que queiras acrescentar? Estás tão bem. Não, mas francamente, Sofia Lauren, coitadinha. Sabe o que é que esta senhora fez há pouco tempo? Um calendário salva publicidade para a Pirelli. Toda descascada. Fez muito bem. É porque pode. São pessoas que podem. E estava maravilhosa. Bom, Sara que mata. Sem mais demora. A nossa primeira fotografia. Sabes quem é? Isto é tão básico, mas eu não sei. Será este homem? Com certeza não será amigo da Sofia, não será amigo da Sofia Lauren, mas tem uma coroa de lourans. de louros. Será um índio? Não. Será português? Sim. É português? É. Daí? Sim, não há dúvidas. Não há dúvidas? Não. Menos móveis. Aguenta e não chora. Zinque. Eu acho que há aqui uma batota. Eu estou acompanhando-lhe com a Sara, porque eu próprio, eu estou, está com aquele chapéu, tem um ar, está com o olho que envolve um soco, parece o António em variações. Podia ser. Portanto, é aquela coisa, ele tem um poema que é, eu só estou bem onde eu não estou, eu só quero ir para onde eu não vou. Bom, uma salva de palmas para Rui, Zinque. Rui. E tu, sem querer, tu sem querer, já ajudaste imenso a nossa Sara. Ele é um poeta. E os poetas são plantas raras. Este homem era muito melhorengo, adorava mulheres. Foi a todo lado. Este homem, só com o braço e só com o olho, e com um livro deste tamanho. Foi com um livro. Isto não está aprovado, é o que se diz. No dia em que se comemora o dia deste senhor, também se comemora o dia de Portugal. Este senhor é considerado o maior poeta português. É de todo o Oliveira Salazar. Não é o António ou o António de Salazar. Não, cara, vá. Não é. Mas esse senhor também escrevia poemas. Também. Ai, que rosa tão triste, rosa tão bela. Tem-nos saudades de tua mãe? Não, aliás, o António de Salazar é um bocadinho, era também muito púdico. Nada de coisas, nada de contactos com os corpos, nada, portanto, não. Nada. Ficava muito bem neste programa. Sara Mata. Eu tenho medo de arriscar. Olha, este homem chama-se... Luís Salva. Luís! Luís! Um beijo. Espachadíssima. Gil. Gil e Sandra. Bom, vamos à primeira fotografia. Você errajou o cabelo hoje, hein? Ou não. Está bonita. O que é isto? É um amuleto. Ah, é um amuleto? Como é que se chama este amuleto? Foi o mestre que me deu. Qual o mestre? Ah, Gil. O Gil começa... Não posso falar? Não me deixam falar? Oh, Gil, isto é uma habilidade fantástica. Isto dá uns belíssimos brincos. A Clara, a nossa jurada. Não? Um brinco? Um brinco? Como é que se chama? Pikachu? Não? É o Yeti. Yeti? Oh, fica lá com o Yeti. Vamos lá ver se o Yeti te ajuda. Regi a primeira fotografia. Ah, eu vou lá com o Yeti. Sabes quem é? Não me és estranho, hein? Pois, a mim também não. Fez uma greve de fome. É o Gandhi. Segunda! Segunda fotografia! Shhh... Sabes quem é, hein? Não. Não. O que é que este senhor faz da vida? Shhh... Shhh... Gil! Nem por telepatia! Mas Alphandes, eu queria beber água. Queres, podes beber da minha? Posso, podes. Costa e Moura, água, por favor. Qual é a atividade deste senhor? Serralheiro? Sei que o último nome é Costa. Aplausos E o primeiro? Será... António? Aplausos woodssssssssssssssssssssssssssssssssss! Aplausos Felíssima prova! Aplausos É assim, eu não quero ouvir ninguém enquanto o Jaime e a Vera estiverem aqui, ok? Ninguém. Vamos ao Jaime e à Vera, por favor. Clara. Eu sempre disse que o Gil seria ótimo a companhia fosse para quem fosse para aquele rapaz. O que é que, caros telespectadores, o momento na vida privada de Marisa Cruz e João Vieira Pinto. Qual é o pequeno almoço de João Pinto? Tenho ajuda do público? Não. É muito simples. O que é que o meu João... É o café e uma torrada, só. Todos os dias, por isso é que ele é pequenino. E fuma... Nunca ouviste a fumar? Nunca ouvi. Né, às escondidas? Mas o teu marido fuma. Não sei. Vamos à primeira fotografia, por favor. Sabes quem é? É uma fadista. Com Z. Marisa. Muito bem. E já sem demoras, vamos para a segunda fotografia. Sabes quem é? É tudo verdadeiro ali. Na altura não havia nada falso. Na altura, o que estava era o que ficava. Não havia Photoshop, não havia clínicas, não havia nada. Oi, não há ajuda. Esta senhora é de que país? Não olhe para ali. É de que país esta senhora? Não sei. Não conheço. Esta senhora é muito parecida com a Cláudia. Eu pensei que fosse a Cláudia Schiffer, mas tem uns atributos maiores que os da Cláudia Schiffer. Digo eu. Esta senhora, ao fim de uns anos na vida dela, enlouqueceu. Ela ainda está viva. É muito amiga de um senhor um bocadinho odioso em França, que é o Le Penne. A postura que ela tomou... Também é amiga dos animais. Sim. Muito amiga dos animais. Defenderam a foquinha. A foquinha, aos cãezinhos abandonados na Roménia. É uma senhora que defende tudo. Actriz. Não defendem imigrantes em França. Imigrantes, chega. Marroquinhos, não queremos. Cães, temos de tratar bem os cães. Já os marroquinos, passou-se. Cuidado, passou-se. Eu gostaria de ver esta fulana, já que detestam os imigrantes, a ver as foquinhas e os cães a trabalhar nas obras lá na terra dela. Eu gostaria de ver. Esta senhora chama-se... Eu, se disser o primeiro nome, tu vais lá. Não sei. BP. BP. Já me está colhendo. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Mas ela passou-se mesmo dos carretos. Continua uma mulher lindíssima, inteligentíssima, mas pronto. Caiu-lhe a ficha e caiu para o lado errado. Desligou. Muito bem. Vamos à segunda fotografia. Terceira. Terceira. Então, com a rapidez, segunda fotografia. A Thelma deve saber. Edson. Era antes do nascimento. Isso é um futebolista. Oh, Jaime. Ele não disse nada. Ele não disse nada. Olha que eu não sou o Gandhi, hein? Bom. Pedro, depois de Maradona, é o segundo melhor jogador de sempre. Depois do Maradona, do Cristiano Ronaldo. Bom, terceiro. Do João Pinto. Quarto. Quarto. Acho bem. Quarto. Este homem tem... Tem um pé. Tem um pé? Tem dois. Pelé. Pelé. Muito obrigado, Vera. Muito bem, João. E vamos à Liliana e ao Daniel. Está tudo bem. Está tudo bem. Tudo bem. Está tudo. Fotografia. Sabe quem é? Eu peço mesmo silêncio. É assim. Meus caros amigos, qualquer som possam fazer. Denuncia a identidade deste argentino. Eu que sei. Um médico. Tu não és médico. Que sabe, Tietchan. Claro. Quem é este homem? Este homem é argentino. Certo. é responsável por uma das mais interessantes revoluções. Abaixo, não sei se abaixo ou acima do Equador, mas ali perto. Uma ilha chamada Cuba. Acima. Acima do Equador. Acima do Equador. E andou a querer franchizar as revoluções. O homem queria fazer revoluções. Português não é o João, não. Diga. Português não é o João, não. Qual João? O nome de João? Eu... Não, não. Não é Juan. Talvez que pudéssemos fazer uma ligação ao programa da semana passada. Na semana passada havia uma interessante bebida que o Dr. Quevedo aqui e doutamente explicou que era com rumo e com cola. Que disseram que Cuba Livre era com whisky e cola. Foi eu. A minha argolada provisiva. Foi não saber o nome de um coquetel. Mas isto é muito mais importante e muito mais grave se não souber quem é este senhor. Vou costumar olhar como vai o nome. Já percebeu qual é o país? Sim, eu sei quem é mas não me relembro do nome. Mas eu sei. Não se? Não se? Não me relembro do nome. Não se relembra do nome. Quem é? De que país é este senhor? De Cuba. De Cuba. Não, não é. Ele é da Argentina. Trabalhou muito em Cuba. Foi ministro em Cuba. Foi ministro em Cuba. Mandou-nos bancos em Cuba. Fez a carreira dele profissional foi feita em Cuba. Foi presidente. O que? Não sabe quem é? O quê? Para a semana tragam presuntos e grafas de vinho para isto ser um programa mesmo à série, a televisão. Bom! Sabe bem? Eu sei. Tchê! Tchê Guevara. Acho que dá-lá a ver praia. Não me disse nada. Boa! Tive ajuda. Por tu tiver... por tu tires-te de ajuda... Não tive ajuda. Tiveste. Não mintas! Não, estou mentira. Daniel, ajudaste-te. Outra fotografia. Sabes quem é? Não sei quem é. Também não é uma pessoa muito interessante. Qual é o país? Carlos Esquevedo. Aquilo que se disse a uma família que se morreu alguém... Dão-se-lhe as condolências. Condolências. Condolências? Talvez não. É uma condensa. É. De uma certa forma é. É tratada como tal. Tem motorista. Eu não disse que era uma condensa. É uma condolência. Mas a gente dá-lhe sempre as condolências do lado cá do mundo. Não gostamos muito dela. É... Ela é do... É do governo do George Bush. Tio Sam, o senhor da águia. We need you. Anda lá. Isto não custa nada. Não sei. Ai. 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 As minhas condolências para a senhora... Como é que se diz arroz em inglês? Não sei. Arroz em inglês diz rice. E o nome desta senhora é... Como é que se dirá condol... Não. É difícil. Eu vou... Tenho que te ajudar. Condolissa... Condolissa... Rice. Condolissa... Arroz. Rice. Condolissa rice. Muito obrigado. Ai que bom. Vamos ao Nuno e à Thelma. Olá Thelma. Oi. A Thelma é uma ganda maluca, manda três brincos. Não, e mandava mais, não era? Por aí fora. Tudo bem, está pronta? Faça assim. Arranja as unhas. Vamos à primeira fotografia. Eu também. Sabe quem é? Sei, mas não digo. Muito bem. Então eu tenho... Está feito o meu trabalho. Vou para casa. Sabe quem é? É de que país? Parece-me ser português. Português? Não. Eu tenho uma irmã. Eu tenho uma irmã. Eu tenho uma irmã. Viveu cá. Em Cascais. E a sua juventude. Uma altura, quando troubada do país dele, vieram muitos. Para a zona de Cascais e Estoril. Podes. Este homem é de um país do qual, dentro de cinco, seis anos, Portugal fará parte. E este senhor está sentado em cima do país. E não vai nu. Está sempre vestido. É um homem que ainda não o apanharam nu. Até ver. Será um cantor romântico? Não. Será um toureiro? Já percebeu? O país é que estamos a falar. Os anjos não têm costas nu. Ao lado desse belíssimo retângulo à beira-mar plantado está um país... O retângulo somos nós, Portugal. Ao lado está um país que se chama... Espanha. E este homem está sentado... A minha é dele que tem o nome da Lauren. Sofia. E tem um cargo muito específico. Que você adoraria. Está... Aquela bomba de revistas. Naquela... Os portugueses chamam-lhe Iola, não é? Porque tem o I ao contrário. Mas não é... É Ola só. É Pedro. É o sogro da Letícia. É... É o sogro da Letícia. Essa é uma grande deixa. Não. É, mas... Mas vamos... Foi mãe há pouco. Este homem... Eu agora dizia... Ruzinque! Essa é os meta... Telma. O... Estamos a chegar à Páscoa. Ok? Isto não... A Páscoa é aquela parte muito gira em que há um homem que leva pregos nas mãos. E, portanto, leva pregos. E leva na cabeça uma coisa com os... Como é que se chama de espinhos? Jesus Cristo? Hã? O que é que Jesus Cristo tem na cabeça? O que é que... Há assim umas pessoas que têm umas coroas, não é? Olha... Olha... Já sei, já sei... Já sei! Está nosso senhor... Está nosso senhor... Está nosso senhor deitado nas palhinhas, não é? Assim... Estão sempre assim os nossos senhores, não é? Os meninos de Jesus estão assim. E está as vequinhas, as cabrinhas... Está aquela... A parafernália toda... Agora já têm brincos também, cor de laranja, todos, por causa das doenças... E vêm uns indivíduos... Que são magos... Em cima de uns camelos... São o quê? No Natal... Os... Os Reis Magos. Os Reis Magos. Este homem é rei de... Espanha... Oh! Yes! Rei de Espanha! E para... E vamos considerar certo? Não, não, não... E vamos considerar certo? Tem o nome do rei de Espanha. E o nome do rei de Espanha? Diz-me lá... Desculpa, desculpa lá, mas... É... É... É patriótico não saber o nome do rei de Espanha. Parabéns, Thelma. O resto tem que vencer a Espanha daqui a cinco anos. É... 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 Primeiro desses que vamos fazer parte de Espanha. Sofia. Eu. Sabedoria. Sim. Em grego. Eu acho que esta fotografia tem muito a ver com a sabedoria. Oi. Carlos. Não diz nada. Eu sei que é difícil. Fotografia. Shhh... Sabe quem é? Einstein. Einstein. Só mais uma? Vamos aí, só mais uma fotografia. Shhh... Princesa Diana. Princesa Diana! Esta era muito fácil. Já sabíamos... Mas eu acertei em maior parte... Não foi? Foi. Pronto. Acertou? Eu dou-lhe os meus sinceros parabéns. Caros telespectadores, não saiam do vosso lugar. O intervalo é o mais curto possível. Vamos para o intervalo. Até já. Vamos lá. Aplausos. Aplausos. elas não dependem necessariamente da quantidade de fotografias. Há essa dúvida no ar e vamos esclarecer. Obviamente, quando as nossas belas são mais rápidas na resposta, têm que responder a mais fotografias. Se demoram mais tempo, só têm direito a uma. Se são mais rápidas, podem até responder a três ou mais fotografias. Depende do tempo que estão sentadinhas na secretária, pode ser uma, duas, três, quatro, cinco. Se for sempre a acertar, vamos avançando com as fotografias e espero que em casa já não haja nenhuma dúvida em relação a isso. Tem a ver com o tempo e não com o número das fotografias. Ficou entendido? Certo? Até as nossas belas estavam com dúvidas. Bom, nesta primeira semana, houve um casal que se evidenciou pelo entrosamento, pela cumplicidade e demonstrou por isso que teve o privilégio... demonstrou por isso mesmo e teve o privilégio de ir passear. Saíram da mansão. Esse casal, já devem ter percebido, é a Marina e o Lipari. Nesta saída... Nesta saída que eles fizeram e que já vamos ver a seguir, o tema foi sublime. O Lipari dissertou sobre o amor. É mesmo verdade. A sabita laranja fica-te a matar. Está ótima. Já ficamos por aqui. O que é que é o amor? Sobretudo o amor entre as duas pessoas do sexo oposto. O que é que é o amor mesmo? Até que ponto é que ele exista? Até que ponto é que não é fabricado por nós mesmos? O que é o amor? Eu vejo que a parte dele não é controlável, mas acho que sim, a parte é. Já te deste para pensar. O amor é diferente de pessoa para pessoa. Acabou o amor. Percebes? Eu acredito que o amor existe, apesar de tudo, mas ponho-vos alguns question marks porque é verdadeiramente o amor. Este rapaz ainda me mata a rir. Eu gosto especialmente da última frase da música, temos que dar amor para receber amores. E acho que vocês esta semana estiveram muito bem, como casal, como equipa. Líperi, explica-me uma frase que tu tiveste ali, que foi, sobretudo o amor entre o sexo oposto. Explica-me. Não percebi bem. Existem várias formas de amor. Desde o amor mais fraternal àquele amor mais carnal que se institui entre o... Normalmente, mas o sexo oposto, obviamente. Estás nervoso. É o amor. Gostas de falar sobre o amor. É por isso que eu te estou a perguntar sobre o amor. Todo o enquadramento ajuda como pessoa se enerva um pouco, mas, adiante. O que eu posso dizer é que eu acredito que ele existe, mas acho que em certa medida ele também é fabricado por nós mesmos. Tu dizias eu apesar de tudo, apesar do quê? Ainda acredito no amor. Porquê é que dizes o apesar? És muito descrente. Nós somos muito seletivos, se formos a ver. Há pessoas que poderiam ser as pessoas certas para nós e nós descartamos logo à partida porque temos como... Temos um conjunto de conceitos, por um lado, e por outro temos todo um processo de pré-seleção montado. e faz com que isso aconteça. Eu vou tentar aqui desconstruir o discurso do Lipari e o que eu acho que ele me está a tentar dizer é que ele está a fazer uma equipa com a Marina que se calhar à partida não seria alguém por quem ele sempre sabe porque talvez intelectualmente não estaria mais ou menos no teu enquadramento do que gostarias que fosse. Estou a falar de discurso dele. Uma pessoa para ti. E se calhar agora despindo a capa do preconceito se calhar consegues descobrir maravilhas em alguém que se calhar no teu dia-a-dia te passaria completamente ao lado. É isso? Em larga medida é isso. Ok. Estava só a tentar chegar aí e isto é uma boa notícia. Aplausos Eu fiz-te esta pergunta porque eu gostei mesmo de ouvir falar sobre o amor e achei muito interessante. Mas bom, vamos passar à frente que eu acho que ele está a ficar ainda um bocadinho nervoso. A Marina vai sorrindo pelo menos diverte, não é Marina? Ah sim, bastante. E se notou-se na vossa... Eu acho que sim, foram um casal com bastante complicidade. Mas, atenção, se pensam que são só as nossas belas que têm muito a aprender, com os nossos mestres, obviamente, é porque ainda não viram bem a prestação dos nossos mestres no que toca a atividades físicas. Eles podem dominar muitas coisas. Até aí tudo bem. Mas, agilidade, coordenação física são um completo mistério para eles. Os mestres receberam a visita de um professor do ginásio e clube português e treinaram para a próxima prova desta noite. Vejam só as figurinhas. Podemos estar. E depois, dá-se a reflexão. Eu só tenho medo agora. Não! Agora, não largues as mãos. Enrola, enrola. E o teu braço. E isso? Exatamente. Reste porta ao pino, pá. Abre agora os braços. Então, depois, no meu tempo de vezes, tenta-se. Não, não, não. 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 Eu acho que sempre podes fazer em si, ó, gente. Olha aí, olha aí. Uma cor! Deixa-me ir na primeira. É a primeira vez. Au! Olha isso! Au, 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 au! Desculpa! Quer já começar com o meu nome? Não, não. Não, não. Olha, eu já não faço mágica, é drogado mestre. É, eu já não faço mágica, é? Não, não, não. Até o fim. Até o fim. Até o fim. Ah! 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 Pensa que a malhota já estás fazendo! Pensa positivo! O cérebro dos nossos mestres está habituado a processar todo o tipo de informação. Mas será que consegue comunicar com os restantes músculos do corpo? É isso que vamos saber na próxima prova de ginástica, em que os nossos concorrentes vão ter de executar uma série de exercícios e, para os auxiliar neste desafio, vamos ter a colaboração desse grande mestre Pedro Almeida, do Ginásio Clube Português, que hoje, curiosamente, faz 132 anos! Para quem o peça, uma salva de palmas! E, para exemplificar a forma correta da execução destes exercícios, nada melhor que o campeão nacional André Jesus! Aplausos 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 Uma roda simples E aqui é que a coisa se complica Olé! Entrei! André. André! 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 Jesus! 9 of 9, 9 of 6, 5 of 1, 5 of 7, so so so. Falta-te a senhora com os ramos das flores, mas junta-te ao teu mestra e eu chamo-o, já de seguida, o Nuno e a Tatiana. Vão-se preparando. A Tatiana vai ficar aqui ao meu lado. Eu vou acompanhá-lo. Neste primeiro momento, quero acompanhá-lo sempre. Muito bem. Então acompanho-te daquele lado, está bem? Vai. Belíssimo momento de televisão. Nuno Figueiredo tira pela segunda semana consecutiva as calças. Nuno. Felicidades. Vamos no poder. Oh, Tatiana, dê-me as calças. Não ande a passear as calças, por amor da santa. Respira. Calma. Está pronto? Belíssimo. Rapidamente. Muito bem, olha. E agora vamos para as paralelas, com recurso a esse grande momento da ginástica que é pôr a mão no taparoeira. Vamos a isso. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. O que é isto? Como enlouqueceu. E vamos chamar, já de seguida, Carlos Lipari e Marina. Ajuda daqui a lado. Eu ajudo também. Olímparo, isto não custa nada. Oi? Estamos aqui um bocado trocados, mas tudo bem. Não é para nada. Sérgio. Os sapatinhos, por favor. Agora vai o sapatinho. Ora vai o sapatinho. Vamos a isso. Muito bem. Este homem é um ginasta nato. Para Lipari serão ajustadas as paralelas. Ajuda. 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 Limpe-se. Olímparo. Rápido… Está a cober muito bem. E já de seguida, passada de palmas para eles, temos o Ricardo, Ricardo e Sara. Quer tirar as calças? Não. Pronto? Tudo de bom. Muito obrigado. Para ti também. Vamos a isso. Obrigado. O momento do taparuer. E vamos embora. Não desverdade. E o próximo já de seguida é o bonito Gil e a Sandra. Jacareu, Jacareu. 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 Mas no site não tem assento. Não, no site não tem assento. Então, vamos a isso. Já agora gostaria de felicitar dois Jacareus que estão ali comigo. Onde é que estão os Jacareus? Se os grandes Jacareus. Rapaz, do alto desse teu metro e 98. E 96. Dá cá. Pronto. O enorme bem-haja. É muita coisa. Abre as pernas e o braço, sabe? Isso, isso. Tu nasceste para isto. Já na barriga da minha mãe... Você está no meu casco? E o que você está no meu casco? Abre as pernas e a mão! 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 A Vera e o Jaime! Jaime, deixa-me dizer que tu és dos homens que eu tenho muitas expectativas em ti. Não deixes Leiria ficar mal. Porquê? Porque Leiria é uma grande terra. Vamos a isso. Abre as pernas e a estrela. E o Daniel? Vem acompanhado da Liliana. Daniel, levanta o braço. Tens que levantar o braço. Muito bem. Estás chiquinho? Muito melhor, muito melhor. Liliana tem ajudado imenso nesta prova. Tens que levantar o braço. Tens que levantar o braço. Vai! E aí E o Nuno e a Thelma Parou, 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 parou tudo Parou tudo, parou tudo O Nuno quer falar sobre esses calções ou não? Não quero Quero, ainda mal não me oferecer outros Muito bem, é um belíssimo calção Obrigado Boa prova Obrigado Belíssimo No caso de Bruno A Thelma A Thelma é uma mulher ligada ao desporto E está à saída É o Carlos e a Sofia É o Carlos e a Sofia É o Carlos e a Sofia A Thelma 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 O que é isso? E agora, fiquem com a Iva, que é uma apresentadora de valor acrescentado. Iva! Nota 10! Nota 10 para o nosso Zé Pedro, aquele voo foi maravilhoso. Bom, atenção, quero dizer que está quase a terminar a votação aí em casa, portanto, se quiser ajudar a expulsar da nossa mansão o primeiro casal, que é o Nuno e a Tatiana, lembre-se que ainda pode votar, portanto, os telefonemas ainda não fecharam, está bem? Portanto, se quiser expulsar o nosso Nuno e a Tatiana, ainda vai a tempo de marcar o 760-20-2001. É para expulsar o Nuno e a Tatiana. Se por outro lado quiser expulsar aqui, ao meu lado, o Ricardo e a Sara, marca o 760-20-2002. Está dado o telefone, porque agora, já daqui dentro de momentos, vão fazer a primeiríssima de muitas, prova oral. Vocês estudaram esta semana para isso. Tatiana, foi difícil gerir isto tudo, saber que estás nomeada, saber que o público está a olhar, com certeza, para a vossa atuação. Como é que tu geriste os nervos, o estudo, enfim, já que é tudo tão novo. Qual foi a estratégia? Alguma estratégia? Já agora o Nuno pode interferir. Tatiana, agora podem revelar, já vão jogar a seguir. Tivemos muito trabalho, estudo intensivo, em que não havia, realmente, pontos mortos, porque era muita matéria, toda ao mesmo tempo. Então, tem que, se falar muitas vezes, tentar perceber as coisas para elas encaixar, porque se optar pela via do decorar, chega a uma dada altura em que se mistura tudo. Apaga-se tudo. Mistura-se tudo e confunde-se tudo, e a partir daí é muito mais difícil, portanto, tendo aí dar uma... Aliás, como se deves estudar sempre, decorar, quanto a mim, e tu deves concordar, não adianta de nada. A partir do momento em que tu percebes, há uma vez, nunca mais esquece, está entendido, está interiorizado, assimilado, e não esquece. O problema, muitas vezes, é decorar, não entender, chega a altura e às vezes dá a branca. Quando se percebe, não é, Tatiana? Ah, uma pessoa pode bloquear-te. Sim, pode, mas a partir do momento em que se entende mesmo alguma coisa, e se estar por dentro do assunto, eu acho mais fácil. Mas estás tranquila agora? Não. Vamos pôr a hipótese de saíres. Tu e o Nuno, atenção, quando sai um, saem os dois. Vocês têm essa noção, não é? Quando sai um, sai o outro. Eu estou olhando para as outras belas, para elas não se esquecerem desta parte. O que é que achas que vais sentir já a falta? Foi uma semana, mas achei que já fica uma saudadezinha. Não. Do meu mestre? Do meu mestre. Do meu professor. Sim. E deles todos? Todos um pouco. Muito bem. A casa. Sara, como é que correu esta semana com o teu mestre? Também estudaram muito? Nós vimos isso. Como é que ele se portou? Piquedinho mal. Oh, Ricardo, o que é que tu mais aprecias aqui na Sara? Diz-me lá. Não mintas! Eu nunca minto, Iva. Diz-me o querido. Eu sei, é por isso que eu estou a brincar. E quem diz a verdade não merece castigo. O que é que tu mais admiras na nossa Sara que mata? Acho que é o carinho dela. Eu acredito, mas não estás a dizer toda a verdade. Eu acho que o que tu mais admiras na Sara... O peito dela é isso? O decote. Eu respalho. O decote. É ou não é? Também gosto. Também. Oh, Sara, ele está a minimizar aqui, não é? Porque eu acho que tu sofreste ali um bocadinho. Que ele era um bocadinho a tirar disso. Sara, diz-te... É verdade. É verdade, não é? Não estou exagerada. Não. Só como irmãos. Eu acho que estou. Como irmãos. Não vamos por aí. Como irmãos era complicado. Era no outro programa. Nem quero falar sobre isso agora. Bom, vamos só, agora que estão prestes a fazer a vossa prova, e infelizmente um de vocês vai deixar a mansão, vamos recordar a Tatiana de estar a ficar comovida e nervosa. Tatiana, aproveite para relaxar. São umas imagens de Iverte e acho que vais gostar de te ver ali, Sara, também, os vossos momentos durante esta semana. Está bem? Aproveitam. Vejam lá. E ela é uma querida. E tu é que és uma querida. Tu és bela e sujela, bonita e carinhosa. Não me esperas à janela, mas com uma gata bolosa. Se tivesse lá um bocado esquisito, não? Juliana seguiu o que a infante iniciou. Tu és a minha parceira. Não é? Tu és a filha. Muito mal. Não tens de pensar nisso. Afinal, somos muito parecidos. Passando a zevultura, mais forte nos vamos apresentar. Tu és a minha parceira, companheira e mulher. Se não me porto bem, ainda me vás com a colher. O que acontece? De cá. Sua filha. Eu acho o Líparo, o Líparo, para mim, é lindo. Juro-te. Eu era capaz de casar com homens nestes. Eu não estou a desame. Eu não estou a desame. Mas fica-te bem. Pois. Fica-te com o peito assim, tudo por baixo. Tudo por baixo por cima. Podíamos estar a dar melhor. Mas acho que nos estamos a dar bastante bem. Exato. Sabes que és um bocadinho grande, complicada, não sabes? Não consigo estar por aqui. Claro que consegues. Mas é um querido, é muito simpático. É dedicado. Sim. Ai. Dá, eu dormi no chão, fica com o carro. Não, se lhes faz. Não, estás aí já deitado. Não estás parado. Deitei porque não estávamos aí. Eu sou adaptável a todas as situações. Parabéns. Quem descobriu o Brasil? Já sabemos nós. Fui, tá bom? Não, achei que era muito simpática. Eu acho muito assim. Aliás, já disse lá dentro que se fazia o estúdio, eu não podia escrever. Porra, revista. É de pós. Nada a te ver. Nada a te ver. Zaino. Achavas que era assim tão evidente. Percebeste agora? Perdei a minha pergunta. Mas é um facto. É um facto. E eu não sabia que eras do Boa Vista. Não. Estou a brincar contigo. Clubeias? Do Benfica. Do Benfica. Muito bom. O Tatiana, tens aqui um fraquinho pelo Lípari. Deu na televisão é porque é verdade. Deu. E então, queres explicar isso ao teu mestre, aqui à Marina e ao Lípari. Ponto. É especial. Porquê? Porquê? Porque ele é um fofo, diz a Marina. Também é por isso. Tu disseste, atenção, não estou a brincar. Não estou a brincar. Espera aí. Isto é sério. Eu vou ter que me sentar aqui ao teu lado. Tu não estás a brincar mesmo? Não. Tu achas o Lípari especial? Acho. Não estou apaixonada. Mas especial até que ponto? Tenho que saber essa parte. Ele transmite tudo de bom. Ele é maguinho. Não sei explicar, não. Se pudesse estar sentada no sofá... Volto ao início do programa. Tu tinhas escolhido o Lípari para estar com ele? Não. Não? Escolhido. Mas mesmo o Nuno. Que é para ele não ficar... És ciumento, Nuno. És ciumento? Depende. Depende. Estás a achar graça à conversa ou nem um bocadinho? Eu estou fácil com o par com ela. Não é o casal casal. Exatamente. Voltando aqui. Voltando aqui à nossa... Boa, boa, boa. Tatiana, vais ter saudades do Lípari? Vou. Do Lípari... Todos. Portanto, foi só assim. É um carinhozinho especial. Exatamente. Não passa disso, é isso? Exato. Vamos fazer de conta que vamos acreditar ou vamos acreditar mesmo? Acredite mesmo. Muito bem. Foi só aqui uma conversa de meninas, aqui, para ter a certeza. Muito bem. Olha, agora, o que eu quero saber... Nuno, tu és adaptável a qualquer situação, dizias tu, certo? O que é que tu... Eu acho que estavas a ser um bocadinho irónico ali. Estava enganada? Porque houve ali uma conversa entre vocês... Depende do contexto, já não me lembro. Não te lembras? Eu senti alguma ironia. Dizeste... Ah, no fundo até somos parecidos. Não, eu acho que somos muito diferentes, mas temos pontos em comum. Daí, dar para adaptar um ao outro. Além de que, costuma-se dizer que os polos diferentes atraem-se, por exemplo, ou combinam. Portanto, tu falavas ali dos signos, não era? Tatiana. Não me lembro. Então, tu disseste... E eu sou virgem. Não havia, não percebia, não percebia na altura. Ela foi o que ela disse. É verdade. Signo é? Capricórnio. E tu? Virgem. E não estão bem a esse nível? Eu não percebo muitos signos, mas essa parte, não é? Não combinam? Eu não conheço. Como é que é a mulher virgem com o homem? Capricórnio? É fogo, fala. É fogo, dizem eles aqui no estúdio. Vocês... Vocês continuam intervosos, não é? Sim. Têm que ir à oral. À oral, a oral é complicada. A Sara, o que vale, vai-se rindo e sorrindo. Sara, aquele choro que nós vimos foi para descomprimir? Fizeste a massagem, libertaste, sem temores. E estás preparada para a tua prova oral. Onde é que sentiste mais dificuldade? E o que é que tu tens medo que te perguntem sobre tudo? O que eu senti mais dificuldade foi a falta de tempo. Falta de tempo. Para estudar aquilo tudo. Portanto, tínhamos só poucas horas de estudo. E precisaríamos de mais para estudar tudo aquilo. Essa é a minha opinião. Mas costumas ser insegura? É isso? Sou. Para cá sou. Mas já sabes que tudo depende da leitura e de interiorizar a informação. Ó, Ricardo, ela está a ser muito modesta. Ou achas que ela está preparada? Eu acho que ela está a nós. Ela estudou bastante mais. Estudou muito sem eu ter. Eu reparei que as outras raparigas estavam a tentar depois, nomeadamente na parte dos países. Faziam vários testes e eu com ela fiz muito poucos, só ontem. E ela disse-me várias vezes que não sabia nada, que não tinha estudado nada, que tinha de estudar para a prova oral. E do pouco que eu lhe perguntei, ela sabia bastante bem. Exatamente. Eu acho que acaba por ser mais fácil o estudo, porque não é bem o estudo. É no fundo, vocês leem os jornais, que é uma rotina de muitos portugueses diária. Não é? Comprou o jornal, leia o jornal. Ainda que na diagonal para alguns, mas vocês não, afincadamente. Os jornais, não é? Os diários. E vocês, é que os cobrissem, não é? Basicamente, a parte de cor-de-rosa dos namoradinhos, da namoradinha do outro que disse à outra, não sei o quê. Portanto, é uma parte que não custa tanto. Não é uma rara da geografia, dos descobrimentos, não é? Portanto, é uma forma mais leve para estudar, não é? Não, Tatiana, custa-te na mesma. Não gosto de política. Não gosto de política. É tudo cinzento na política. Mas a partir de agora vai ser mais colorido, pelo menos aqui na Bela e o Mestre. Daqui a pouco, um deles vai ser expulso. A seguir à prova oral, a seguir ao intervalo. Até já. Atenção aí em casa. Parou. Parou. Telefones. Desligou. Porquê? Meus caros, estão oficialmente encerradas as votações do público. O público aí em casa já fez a sua escolha. Mas, atenção, os casais nomeados ainda têm a hipótese de contrariar essa decisão do público na prova oral. A próxima prova vale tanto como a opinião dos telespectadores para expulsar um destes casais. É bem verdade. Nuno e Tatiana, Ricardo e Sara, tomem os vossos lugares, por favor. Os dois casais nomeados vão confrontar-se num 30 a 30 em que têm de responder a seis perguntas da atualidade. Para elas, da atualidade política e económica e, para eles, de uma atualidade mais pequenina, uma atualidade do mundo cor-de-rosa. Eu refiro que os estudos de eles foram feitos através do jornal Diário de Notícias, público, e do jornal O Metro, que foi entregue a partir do dia 13 de Março, com edições de 13 de Março. Para eles, a parte mais cor-de-rosa foi, como fontes, a Luxwoman e a revista Lux. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Está tudo... Como é que é este... Ai, esta senhora... Olá, está boa. Dê beijinho. Prazer. Prazer. Fale para aqui, diga. Prazer. Prazer. Conhecê-la. O prazer é todo o meu. Todo o meu prazer. Eu vou... Desculpem. Eu começo por fazer uma pergunta a uma bela, e se esta errar ou não souber a mesma pergunta, transita para a adversária. E o mesmo acontece com os mestres. Isto parece complicado, mas depois vão ver que é muito simples. Ganha esta prova o casal que tiver respondido acertadamente a mais perguntas. Esta parte do texto é ótima, porque é difícil, não é? Vamos dar início. A primeira, prova oral, que baixe a luz. Tatiana. Olá. Olá, Tati. Olá, Nuno. Bem disposto. Estão nervosos? Ajuda. Já perceberam? A concentrar mais. Já perceberam? Já perceberam a responsabilidade? Enorme. Enorme. Ou sei, eu fico. Sara e Ricardo. Gostam da nossa mesa tuning? Ou luz? A produção perdeu a cabeça. Só em luzes? Upa, upa. Upa, upa. Vocês vão ter dez segundos para responder a cada pergunta. Se não souberem, transita automaticamente para a vossa adversária. Durante esses dez segundos, esta belíssima mesa com luzes tuning, pirosas, vão acender em frente ao concorrente que estiver a jogar na altura. Sem mais demoras, a primeira pergunta vai para a Tatiana. Tatiana. O que significa a sigla OPA? Tempo? Opa. Oferta pública de aquisição. Está correto. O casal, o casal Tatiana e Nuno, já têm uma resposta certa. Difícil, hein? Vamos à Sara. A Sara que mata. Sara. Não vamos à Sara. Está aqui a luz, por isso sou eu. Está aí a luz, mas a luz é para o Ricardo. Ok. E a pergunta é onde foi sepultada a ex-playmate Anna Nicole Smith? Tempo. Basta o país, Estados Unidos. O local mais preciso e não é nos Estados Unidos. Não. É uma ilha. O tempo está agora no Nuno. Pode responder. Vocês estudaram, estava na luxe. É uma ilha lindíssima, com palmeiretas, com águas de coco. Tiram-se aquelas fotografias. Linésia francesa. Linésia francesa. Não, já mudou e está errada. Continua. Nuno. Cuiba. Cuiba. É uma ilha que tem um nome quase parecido com uma fruta. Ricardinho. Bahana. Eu vou-vos confessar que adoro esta parte aqui mais séria, eu a fazer de apresentador sério. Vocês estão empatados. Vocês estão empatados. Vamos para a Sara. Sara, Sara, Sara. Agora sim, Sara que mata. Sara, que nome se deu e se dá ao caso em que Fátima Felgueiras é protagonista? Tempo. Saco azul. Muito bem. Sara e Ricardo, nesta altura do jogo, já se vão distanciando. Vamos a uma pergunta para o Nuno. Nuno, vejo que tem a mão dada à Tatiana. Podem pôr a mão em cima da mesa. Belíssimo. Nuno. Nuno é facílima. Chiló Novelle é o nome da filha de um dos casais mais mediáticos. Eles são atores internacionais. Tempo. Michael Douglas e Catarina Zeta-Jones. Mas ainda tem o seu tempo a correr. Poder repetir o nome? Desculpa, repetir o nome. Angelina Jolie e Brad Pitt. Angelina Jolie e Brad Pitt. Trigo limpo, farinha a amparo. Você leu as revistinhas todas, hein? Eu relembro-vos que se a Sara... Que mata. Ou anela. Eu não sei. E o Ricardo acertarem na próxima pergunta, ganham o jogo. A prova oral. E a minha pergunta vai agora para a bela Tati. Alô, Tati. Alô. Alô. Quem concorre à liderança do CDS barra PP contra esse senhor que dá por seu nome de Ribeiro e Castro? Paulo Portas. 3-2. 3-2. 3-2. 3-2. 3-2. 3-2 dá 5. 5. Vamos a isto. A pergunta é a última para o homem das camisas mais belas da televisão portuguesa. Quase a concorrer com o Ruizinho que esta semana. Ruizinho que estás às as escuras. Deixa lá isso. Ricardo, está pronto? Dê a mão à Sara. Em cima da mesa. A princesa Letícia, de Espanha, está à espera da primeira. Está... Não fala da primeira. Ou da segunda filha? Da segunda à primeira até tem feito moda de infância em Espanha. A primeira. E temos nitidamente um casal vencedor, que é Sara e o Ricardo. Esta é a altura em que eu vou chamar para mim, salve-seja, para o pé de mim. Ao pé. Ao pé. Iva Domingue. Pois é. Iva. Parabéns. Estiveram muito bem. Ali a Lux, toda sabida na ponta da língua. Assim é que é. E a Lux está a agradecer que as vendas a bombar amanhã. Lux, 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 Lux. Digam Lux, digam Lux, digam Lux. Pois é. Mas agora é que vamos saber. Porque já tinha dito que a votação do público pode contrariar ou não esta tendência. Resumindo. Se o público a expulsar ou tiver expulsado a Tatiana e o Nuno, como eles perderam nesta prova, a tendência é a mesma, eles vão para casa. Se o público tiver a expulsar, já está decidido, o Ricardo e a Sara, como eles venceram a prova, temos um empate. Portanto, aí temos que desempatar na morte súbita. Na morte súbita. Vamos então, e peço ao Ricardo e à Sara, que olhem para lá, saber quais são e qual é a decisão do público. Ai, Jesus. Vamos ver. Dêem as mãos para dar a história. Nesta altura está tudo muito empatado. Está tudo muito igual. Temos um empate. Temos um empate. Temos um empate. Temos um empate. E agora, Iva? Agora é que a porca torce o rabo. Agora é morte súbita. Agora é morte súbita. Iva, eu persigo. Eu saio. Saio tão bem. Olha, uma salva de palmas para Iva a sair. Olha como ela sai. Saiu tão bem. Meus amigos, ao contrário do que aconteceu na primeira ronda, pergunta, a pergunta não transita para o adversário. Mantém-se. E como eu comecei pela Tatiana, vou agora fazer as honras da casa, começando pela Sara. Eu peço mais uma vez ao público presente que não opine, que esteja calado com o devido respeito que me merecem, mas quem está em jogo são os nossos dois casais. A primeira pergunta para a Sara, para a morte súbita, é... Qual é o nome da prova rainha do ciclismo mundial? Não sei. Não sei. A resposta certa era a Tour de France, a volta à França. Vamos para o Nuno. Nuno. Nuno, calma. Um homem que tem um cabelo assim não se pode enervar. Quem foi o autor do grande espetáculo, a Gala das Sete Maravilhas, exibido por esse grande canal que dá pelo nome de Tivinho? Filipe La Féria. Calma, 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 calma. Eu agora... Meus amigos, o gráfico não mente. Está decidido. Morte súbita. O que é que isto quer dizer? Iva? Se um acerta e o outro falhou... Há uma hipótese para cada lado. Eles acertaram. Eles estão. Eu tenho... Tenho que dar os parabéns pelo vosso desempenho. Pelo Ricardo também. Sinceramente. E pela Sara também. Sara, vou também. Mas é assim, estamos no jogo. Aplausos. 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 Boa noite! É a nossa primeira expulsão, mas eles estarão cá no próximo domingo para dar força aos restantes. Eu convido o casal expulso a vir comigo. Obrigado. Temos-me este filho. Sara! Sua mão. Dê-me a sua mão, Sara. Venham aqui os dois. Diga-lhe adeus a este belíssimo público aqui presente. Uma salva de palmas para eles. E o primeiro casal a ser expulso da casa da Bela e Mestre é o Ricardo e a Sara. E esta primeira vez a todos nos comoveu, penso eu. Eles estavam convidos também. Bom, mas vai ser assim todas as semanas. E recordo que voltamos ao início outra vez. O casal que sobreviveu à expulsão, Nuno e Tatiana, já estão de volta. E em pé de igualdade com os restantes casais. Portanto, ficou-se por mim. Ou seja, nada impede voltar a ser nomeados esta noite. Há sim menos um casal na corrida aos 100 mil euros do prémio final da Bela e o Mestre. Vamos então conhecer a opinião do nosso júri sobre os sete casais que continuam em jogo e saber quais são os três casais, agora são três, que os jurados vão salvar esta semana. Começo aqui pela Clara Pinto Correia. Gostava que me falasse, Clara. Sim. Sobre logo o primeiro casal. Espero, peço que se levantem, por favor. O Nuno e Tatiana. Para já uma avaliação e depois vamos aos salvamentos. Bom, eu prefiro não falar de nenhum casal em particular e falar todos em geral, porque... Mas aqui peço que sejas um bocadinho específica, porque vamos ter que dar uma volta e gostávamos de ouvir-vos todos acerca de alguns deles. Mas sim, mas claro que sim. Pronto. É assim, eu durante esta semana fiquei a saber uma coisa que me deixou bastante preocupada, que é que havia pessoas em concurso, portanto havia membros dos casais, que não sabiam o que é que tinha sido o 25 de Abril. Há muitas coisas que nós podemos não saber ou que nos podemos esquecer na altura sobre o stress. Agora, há coisas mais perigosas do que outras. Eu acho isto especialmente grave porque se não tivesse existido o 25 de Abril, também não existiria este concurso. Aliás, nem sequer este que há a TVI. Sabe-se, Clara? Sim, me permito. Não estou aqui a defender nem a fazer a devagada do diabo, mas sei e recordo-me que há data, em cada 25 de Abril, já começa a ser habitual na televisão, os repórteres vão para a rua e vão entrevistar as gerações mais novas. E eu vi várias vezes, mais novas, a idade deste deles, o 25 de Abril é feriado. Porquê? Acontece. Vamos lá ver. Vemos em jornais diários. Não estou a defendê-los, acontece. Mas isso não é desculpa. Não, não estou a desculpar. As pessoas sabem quem foi o Dom Fonsenriques, penso eu, sabem quem é que descobriu o caminho marítimo para a Índia e tudo isso foi muitíssimo antes de qualquer um de nós nascer. E é assim, as meninas antes do 25 de Abril não podiam andar de minissaia, os rapazes muito provavelmente não teriam feito nenhum curso superior porque entrava pouquíssima gente para o ensino superior e geralmente só das classes altas, eu e o Rui provavelmente estaríamos presos ou exilados, de certeza que teríamos os livros censurados ou mesmo proibidos, o Carlos não teria vindo para Portugal, a Marisa não podia fazer o seu trabalho como modelo. Portanto, quer dizer, todos nós, não é preciso fazer uma amestragem mais longe, todos nós que estamos aqui a fazer este concurso em particular não poderíamos cá estar por uma razão ou por outra, o concurso nem sequer poderia existir. Tinha um lápis azul lá em cima e portanto deixava. Exatamente, há determinados marcos na nossa vida que eu penso que nós temos o dever de não deixar passar em branco. Não pergam esta mensagem, mas claro. Claro, agora eu acho que és possível. Então o que é que tens a dizer sobre o nosso Núñez Tatiana? Em relação a Núñez Tatiana. O Núñez Tatiana, eu já disse o que tinha a dizer, acho que o Núñez precisa de umas lições de cavaleirismo, tirando isso, eles são geralmente queridos, simpáticos, eu gosto dos ver juntos, achei muito comovente a prestação deles agora e a sua felicidade foi muito sincera e isso agradou-me a Núñez. Queres que eu passe ao... Ele queria se defender, Núñez, querias dizer o quê? Queria, ela não estava no quarto, tinha ido a algum sítio. Eu pensei que não houvesse problema, a cama também não era comprida. Quando ela chega ao quarto, ela disse, eu vou para o chão, eu posso não ter saído logo da cama, mas a primeira coisa que eu disse foi, não, eu durmo no chão. Não foi a primeira, foi a sua. Marina, Marina Elíperi, podem-se levantar, por favor. Sobre a Marina Elíperi, Rui. Obrigada, claro. Já voltamos. Não, já agora só, também estendemos um bocadinho, porque fica bem a televisão, mas é que a questão do 25 de abril é isto, este programa é uma brincadeira, é uma brincadeira humana e o que acontece é que antes do 25 de abril, até bastante próximo do 25 de abril, as mulheres casadas precisavam de autorização do marido para saírem do país. Portanto, a coisa era grave. E, aliás, houve um período, o juízo tinha uma tendência para perdoar o marido se ele apanhasse a mulher na cama com o outro, o homem era quase legítima defesa. E imagino-se, suponho que hoje em dia mataria as mulheres todas de Portugal, quase. Mas... Não é, 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 é esse quase em grande, Rui, por favor. Mas o, 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 o Carlos e a Marina, o Carlos e a Marina são muito engraçados, acho que têm muito a aprender um com o outro. E eu gostava de dizer um poema, aliás, para as pessoas em casa também adivinharem. E o poema é o seguinte, uma mosca sem valor, pôs-a com a mesma alegria, na careca de um doutor, como em qualquer porcaria. António Leixo. Tem muito a aprender um com o outro. Muito obrigada, Luís. Marisa Cruz, cabe-te a ti agora falar da nossa enfermeira. A Sandra do Gil, não é? Podem levantar-se. Muito bem. Ouvir a nossa Marisa. Em primeiro lugar, tenho que dizer que a Sandra está muito bonita. Obrigada. Muito sexy. Marisa, mas sabes que há duas, há duas iguais. Como diz o Daniel, quando Deus faz bem, faz cópia de segurança. A nossa irmã gêmea está onde? Está ali. É cópia de segurança. Muito bem. Parabéns aos pais. A Sandra, ainda não deu muito a conhecer. Eu não consegui perceber bem a personalidade. Ainda está um bocadinho envergonhada. O Gil, eu também pensei que me surpreendesse mais, sinceramente. Gosto da tua imagem, posso tratar por tu? Sim, sim, sim. Gosto da tua imagem, tens uma imagem muito simpática. Mas, não sei, acho que a próxima semana acho que deves aplicar mais, participar mais. Acho que ficaste um bocadinho perdido. Pouco participativo daquele casal. Acho que a Marina e o Líper estão mais unidos. Há mais união. Tu estás um bocado perdido com todos. És tão simpático, tão simpático, que queres dar um bocadinho a cada um e depois não há união no casal. Muito bem. Acho que a próxima semana espero que... Para o teu bem, para o nosso bem também, porque gostamos de ver sempre... Ouçam bem os conselhos do júri e é muito importante, são eles que salvam casais. Não se esqueçam dessa parte. Carlos. Mas eu já o gostei. Em relação ao Jaime e à Vera. Eles podem estar tranquilos e podem esperar um bocadinho. Sabem que eu gosto deles. É para continuar um pouco a conversa. Ah, sim? É agora, não? Claro. Incluso no último domingo... Por suposto, só o carinho. Estou a tentar falar português. Não me responda... Puedes falar em castelhano? Sim, claro. No argentino. Para... Não. Bom. Con respeito à ignorância, que é a coisa que mais se fala neste programa. E que eu acho que há uma grande diferença entre ignorância ou falta de cultura e falta de informação. É diferente. No caso das meninas, as meninas viven num mundo onde não precisam para viver de um certo tipo de informação. Podem morrer de velha, sem saber como é a cara de Fidel Castro. Que poderão eventualmente ser comunistas ou anticomunistas. Mas que a cara de Fidel Castro não conta. É dizer, há um mundo de informação que está sobrevalorizado. Completamente sobrevalorizado. E, sobretudo, está sobrevalorizado com respeito a certos tipos de pessoas que vivem num mundo onde não precisam desse tipo de informação. E é o que acho que quase todas as raparigas trabalham. Quase todas as raparigas começam a trabalhar cedo. Vivem num mundo onde não é importante relacionar a cara do personagem político... Carlos, não quero interromper o teu raciocínio, mas só para tentar perceber. Ou seja, o que tu querias dizer é que não é porque... E vamos chamar as coisas pelos nomes. Elas não são parvas, não são subidas de todo, mas é mais uma opção na vida. Não quero ir por aí, o meu trabalho é este, é uma opção. Claro, não é uma opção. Não há necessidade. Não precisam de. Não precisam. Se precisassem, saberiam talvez mais que alguns desses rapazes. E sabem de relacionamentos muito mais que os rapazes. Se vê em os diários. Se vê que as raparigas raparigam muito melhor que os homens homenizam. O que tu querias dizer é que eles... Eu já percebi, estou contigo. Ou seja, eles são muito inteligentes, são muito cultos, são muito informados, mas elas têm mais mundo, elas têm mais mundo, mais vida, experiência da vida. Ainda, ainda, eu não sei se os rapazes são muito cultos, ou muito informados, ainda não sei. Eu sei que há alguns que estudiam muito, outros que pensam em computadores, ainda nenhum deles me surpreendeu. Não foram à prova da secretária, não é? Também não conseguimos saber estas coisas. Não, 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 em sério, nenhum me surpreendeu ainda. Estás à espera de mais deles também. Não, não, não é que estou à espera, senão que ainda não existiu a oportunidade para saber quão inteligentes eles são. Muito bem. Ainda não sei. Carlos, peço então que digas sobre os animais. Voltando, voltando a eles, bom. Jaime, não, vou começar por Vera. Senhor, primeiro, cavalheiro. Primeiro rapariga. Vera, o único problema que eu vi até agora foi que... Se tuve menos, se tuve pouco, falas pouco, mas rapariga, raparigas, muito bem. De todo o erro de raparigar, rapariga, muito bem, não? E Jaime, é um encanto. Jaime foi a pessoa que entrou na casa, estava com uma felicidade, uma alegria, encontrava tudo ótimo, ele gosta do que acontece, é um santo, um santo. E com essas palavras, ficamos. Eu gosto muito da vida. Daniel e Liliana. Clara, em relação ao par, Daniel e Liliana. Que te apraz nisso? Não soltamos... Ah, não, estamos no casal seis. Ricardo, ia sair de nós. Eu acho que a Liliana... Ah, eu antes de mais nada gostava de dizer uma coisa a propósito do que disse o cara. Vão pegando. Sim, sim, é que eu acho que a informação não ocupa espaço desnecessário. Quer dizer, há de facto... Sim, mas é um raciocínio dele, não... Eu percebo que se não ocupa espaço, não sabemos isso. Eu concordo, mas estar-se informado nunca fez mal a ninguém. Eu também conheço muitas pessoas que têm doutoramentos que são autênticos e imbecis. Elas mesmas estão chegando a essa conclusão também. Sim, mas as pessoas que eu conheço que são doutoradas e são imbecis, também é porque não têm nenhuma informação, porque estudam especificamente aquilo em que se doutoram e só vêem aquilo e não vêem mais nada. E normalmente são pessoas... Toda a gente com pouca informação tem dificuldade de relacionamento. O relacionamento pressupõe um jogo de cintura que em grande parte nos vem do conhecimento de causa que nós temos. Então, neste caso, elas têm... A nível de relacionamento... Se vê que sabem mais que eles... Elas têm um quê, mais um parque... E já te digo, o que raparigam bem, é que raparigam bem. É dizer, elas estão aí como raparigas e tem... É uma atitude. Isso é uma vantagem natural que as mulheres têm. Elas têm isso. E tem que valorizar isso. E estão nas tintas... E não reconhecem a vocagem. Para que serve saber a foto de vocagem? Retrato de vocagem? Para que serve? Para nada. Leer-la outra vez. Eu entendo o raciocínio também, Clara. Não se vou falar da mesma coisa. Eu entendo o raciocínio e acho que é por aí exatamente que foi uma opção. Claro, concordo contigo. Não ocupa espaço, obviamente, saber. Nunca ocupa espaço e elas percebem isso. E vão sair daqui muito mais informadas. Isso é garantidamente. Vamos voltar. Não nos podemos perder. Ou não. Ou não importa. Vai ver que sim. Ela está nota. Daniela e Liliana, Clara. Peço que sejas que valís só. Daniela e Liliana. Eu acho que Liliana, se tem sentido de humor, nós ainda não demos por isso. Liliana, a sério. Eu acho que a esmagadora maioria das pessoas tem sentido de humor. Nós tendemos a ver-te sempre como se estivesse a jogar à defesa. Tanto aqui como no contexto da casa. Levares as coisas um bocadinho mais na brincadeira, mais levezinho, não te fazia mal nenhum. O Daniel, pelo contrário, peca por excesso. Tudo é pretexto para uma gracinha. As gracinhas, nem sempre... Portanto, aqui aplica-se a lei da compensação. Um tem que baixar um bocadinho, o outro também, não é? Não é? Podemos andar ali e tentar encontrar o equilíbrio, porque ele está muito para fora. Podemos dizer isso. Rui, peço por ser mais breve. Temos de continuar e eles temos de salvar. Em relação à Telma e ao Nuno. Estou de acordo com o Carlos que os rapazes aqui comportam-se como americanos no Iraque, enquanto que elas são belas iraquianas. Vocês têm que ter um bocado mais dejeitinho. Rapaziada, o caso, este caso... Não. Não, mas é... Não é brasileiro. Não é brasileiro, não. Não é brasileiro, não é brasileiro. Não, não. Isto são mulheres, não são carros-bomba. Quer dizer, são bombas à maneira delas. Guys, handle with care, não é? Mas já agora, quer dizer, é um bocadinho isto. Este é um caso típico disto que eu acabei de dizer. Acho eu de que. Que é a Telma parece-me, e estamos no jogo, parece-me muito mais humana do que o Nuno. A Telma tem um sorriso fabuloso, um sorriso simpaticíssimo, adoro. Tem uma presença que eu acho interessante, ou seja, utilizando o verbo do Carlos, rapariga muito bem. O Nuno teve uma saída um bocado infeliz. Todos nós podemos cortar na casaca de alguém. Mas dizer que as pessoas são genéricas, Nuno, genéricos, só os medicamentos. São os medicamentos, claro. Ok? Marisa, finalmente. Nuno, Carlos e Sofia. Eu peço desculpa, mas eu não tenho assim muito... uma opinião muito formada, porque vocês são um casal muito apagado. O Carlos, principalmente... Isso já é uma opinião. Já dá para perceber o que é que falta aí. O Carlos é muito, muito, muito... Eu praticamente não me lembro da tua voz. Passas completamente ao lado do programa. Eu acho que tens... Se tiveres uma nova oportunidade, tens que mudar um bocadinho. A Sofia é mais tímida. E ela é menina. Pronto. É muito menina. Se calhar também está mais envergonhada, mas calhou-me falar do casal que eu não tenho. Não, é que ainda por cima se juntaram dois... A Sofia deixou-se ficar para o Sofim no sofá, porque é mais tímida, não quis avançar. Ficou com o Carlos, que eu acho que é de facto dos mais tímidos do grupo. E agora, recapitulando... Eu falo de ti e do Sr. Pedro. Hein? Não temos tempo de casa. Eu acho que raparigas muito bem. Sim, raparigas muito bem. E Sr. Pedro ou Manisa, ótimamente. Ótimo. Marisa, Apanhamos todos os casais, começas no início do Nuno, vais falando todos quem salvas e quem não salvas. Ou melhor, em nome, claro, na tua pessoa, em nome do júri. Obviamente, em nome do júri. O Nuno e a Tatiana, já estão mais juntinhas. A Tatiana já está mais calminha, estava um bocadinho nervosa no princípio. Salvas ou não? Salvão ou não? Salva. Salvamos. Salva. A Marina e o Lipari, deixem ouvir, deixem ouvir. A Marina e o Lipari também. Podem continuar o programa. Estão salvos? Salvos. Estão salvos. Estão salvos. Não ouvirão? Ah, ok. Essa é a vossa reação. Estão salvos. Está bem. Está bem, pronto. É que estão salvos e ficaram assim um bocadinho apáticos. É. A Marina está a ficar igual a o Lipari. O público é que não, bater palmas pela gente. Nós não temos que estar. Agora é o Gil. O Gil e a Sandra. O Gil e a Sandra. O Gil e a Sandra. Nós gostamos muito o Gil. É clara. É clara. Adoro o Gil. Mas não. Não salvamos. Jaime e Vera. O Jaime e a Vera. Salvamos. Muito bem. Bem-tima. É assim. Sabemos contar até três todos, suponho. Daniel e Liana, Nuno Gonçalves e Telma, Carlos e Sofia. Estão a provas. Não estão salvos. Portanto, muitos parabéns aos três primeiros casais que estão salvos esta noite. Eles vão regressar de imediato à mansão da Bela e o Mestre. Podem levantar-se. Já sabem que quem é salvo vai para casa mais cedo. Parabéns. Digam adeus. Chau, chau, chau a todos. A gente está a fazer. Antes de continuarmos, quero também chamar a sua atenção. Por exemplo, o que é que terá acontecido ontem, sábado? Os diários da Bela e o Mestre acontecem de segunda à sexta-feira. Mas nós não deixamos escapar. O sábado, a Bela e a Sofia, fez anos, não é? Partiu da meia-noite. Depois das duas baldaladas, os colegas prepararam-lhe uma surpresa. E foi bonito. E foi bonito, Sofia. Olha para lá. Olha para lá. Um abraçado, um abraçado. Eu vou ficar aí, não é? Vais ficar a borrar, é um problema. Eu vou dormir com uma garrafa de champanhal. Ah, então não vais dormir. Ah, mas já não nos deram desse. Isto é uma mama de calorias, não é? É só para as meninas. Fazes 15 anos hoje não. Bem, eu nunca vi ninguém clorar-me nos ombros e tudo. Deis, quatro, cinco, seis, dois... E a explica que o que é? A manhã pode mostrar cá E a da matéria é assim É possessiva Esta menina não existe E bem moleque É possessiva Eu quero ver de pé a Sandra, por favor. O Gil, você é altíssimo. Espende-se, por favor. Cada pergunta vale cinco pontos e eu vou fazer uma pergunta a cada uma das senhoras. Quatro perguntas a cada uma. Peço desculpa. Sandra, Luanda é a capital de que país... Segunda pergunta. Como se chama o navegador português que dobrou o cabo de Boa Esperança? Parto do meu dias. Caríssimo júri. Elas estão, devedo, a raparigar muito bem. Muito bem, sim senhor. Vamos à terceira pergunta. África do Sul. Cidade do Cabo. Calma. É um país ou é um continente? África do Sul. É um continente. Não, país e a capital é a cidade do Cabo. Terra. É um país ou é um país ou é um surginte dado? Está certo. Diz-se país. Então porque é que me meteram o Gingarã? Eu o comportei com a capital. Ah, porque terminam o tempo? Calma, 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 calma. A nossa regia é soberana, a resposta é considerada certa. Quarta e última pergunta. Que cidade do norte de África, conquistada pelos portugueses, marcou o início da era dos descobrimentos? Tenta. Vamos embora, vamos embora. Passamos agora, Daniel e Liliana. Lili, põe em pé. Já estou. Mais quatro perguntinhas sobre os descobrimentos e geografia. Vamos rapidamente, como se chama a capital do Brasil? Brasília. Qual era o anterior nome do Cabo da Boa Esperança? Instrumentas. Em que continente se situa a Cordilheira do Atlas? Tempo. Continente Africano. Continente Africano. É isso. Quem escreveu a carta do achamento do Brasil? Tempo. Pêro. Pêro. Vai. Vai. Vaz de caminha. Faz de caminha. E não vai para a caminha, mas vai para o sofazinho. Muito bem. Duas respostas certas e duas respostas erradas. Nuno Gonçalves e Telma. Telma. Faça assim. Vamos a isto. Eu relembro que isto são matérias sobre as quais elas estiveram a estudar toda a semana. Vamos embora, sem perder mais tempo. Qual é a atual capital da Alemanha? Tempo. Berlim. Certíssimo. Em que ano se deu a conquista de seu tempo? 1434. Desculpe. A resposta certa. 1415. E já aqui hoje falámos nas regiões autónomas. Vamos para os Açores. Belíssimas ilhas. Quantas ilhas formam o arquipélago dos Açores? Tempo. Dois. Ai. Dois. A resposta não está certa. Telma, são nove. Faltavam sete. Mas tudo bem. Vamos à última pergunta, para a Telma. Esta faz-me lembrar aqui a Clara Pinto Correia. Ok. Quem descobriu o caminho marítimo para a Índia? Tempo. Certíssimo. A Telma acertou a duas perguntas e falhou outras duas. Vamos para o último casal, que é o Carlos e a Sofia. Sofia, Sofia, Sofia. Em que zona do país as oliveiras e os sobreiros são a vegetação mais característica? Tempo. Tempo. Depende. Depende de onde a gente estiver a ver as árvores, não é? A resposta certa seria o Alentejo. Segunda pergunta. Como se chama a viagem de Fernão Magalhães? Tempo. Volta ao Mundo? Não. Quem deu a Volta ao Mundo foi o Willy Fogg. Em 80 dias. E foi de balão e depois chegou a Londres e com os horários atrapalhou-se e chegou antes. E tinha ganho à aposta. O nome correto chama-se... É a viagem de circunnavegação. Próxima pergunta. É completamente difícil. Qual é a figura que faz parte da bandeira do Canadá? Tempo. Uma folha. Uma folha de? Árvore. De? Árvore. É uma folha da árvore, sim senhor. Está certo. Canadianos que por cá moram. Desculpem. A folha... Muitas vezes considerada plátano ou ácer, nós andamos na dúvida. Mas pronto, é uma folha de árvore. Muito bem. São diferentes. São diferentes. E então será um ácer ou um plátano, Gilote? É um plátano. A dúvida era minha. Um enorme bem-aja. Vamos para a última pergunta. Beijinho bom. Beijinho bom. A quem se atribuiu a descoberta da bússola? Tempo. Não sei. Aos chineses, um povo maravilhoso que também inventou a pólvora. Sofia teve apenas uma resposta certa. E então... Vamos fazer um pequeno balanço do que aqui se passou. O Gil e a Sandra... Quantas perguntas acertaram? Quantas perguntas acertaram o Gil e a Sandra, Regi? Quatro perguntas certas. Salve-te ao meus primeiros. O Daniel e a Liliana acertaram três. Duas. Muito obrigado. O Nuno e a Telma... Cinco. Acertaram também a duas. E o Carlos e a Sofia... Apenas a uma. É caso para dizer... Os amigos apliquem-se. Ajudem. Eva Domingos. Para ti. Está passado. Pois é. Agora, enquanto nós vamos contabilizar, vão-se fazer contas na produção. Ou seja, vamos somar os pontos desta prova, alcançados pelos casais. Recordando que o primeiro acertou quatro, os outros dois, dois cada um e o último casal uma pergunta apenas. Vamos somar estes pontos com a vossa avaliação. A avaliação do júri é feita ao longo de toda a semana, também, com os diários. E ao longo de toda a noite, portanto, é subjetiva. Viram todas as provas, a da secretária, a prova física, esta prova também. Portanto, a partir de agora, vão de 0 a 20 avaliar os casais que estão aqui. Para o primeiro casal, que é neste caso, a Sandra e o Gil, levantem-se, porque eles vão votar. Declara. Dezoito valores para a Sandra e o Gil. Dezesseis valores. Fizem quatro, quatro respostas certas. Marisa. Sim, desculpa. Quanto é que dás à Sandra e ao Gil? Dezoito valores também. Carlos para a Sandra e ao Gil. Dezesseis valores. Nota. Mais do que máxima. Portanto, tivemos dois dezoito e dois dezeis. Próximo casal, Liliana e Daniel. Clara. Quinze valores. Rui. Doze valores. Marisa Cruz. Quinze valores. E Carlos. Dez valores. Dez valores. Levantem-se, Telma e Nuno Gonçalves. Clara. Quantos valores? À Telma e ao Nuno. Doze valores. Rui. Quatorze valores. Marisa. Dá treze valores. E Carlos. Dezesseis valores. Vamos para o último par. Carlos e Sofia. Clara. Dez valores. Rui. Onze valores. Cinco valores. Carlos. Faltas tu terminar. Também negativa. Nove valores. Aplausos. 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 Vão dar a volta a isso. Isto é para vos dar força para esta semana trabalharem. Agora, vamos então fazer contas, somar as primeiras pontuações com estas pontuações no próximo quadro e saber quem são os casais. O casal com menos pontos será automaticamente nomeado. A dupla que ficar em primeiro lugar é a dupla que vai nomear o segundo casal desta semana nomeado. Certo? Portanto, vamos ao quadro. E em segundo lugar, começamos pelo segundo, depois vamos ao terceiro e depois é que vamos ao primeiro. Em segundo lugar, com quantos pontos? É o que nós vamos ver. Com 65 pontos, o Nuno e a Telma. Nuno e a Telma, podem vir. Aplausos. Aplausos. Vamos passar para a terceira posição. Com, no terceiro lugar, com quantos pontos? Vamos ver. 62 pontos, o Daniel e a Liliana. Aplausos. E agora, em primeiro lugar, o casal que vai ter que nomear a seguir. As contas são fáceis de fazer. Vamos ver. Fáceis? 88 pontos. Aplausos. O Gil e a Sandra, façam-se de ver. Bem solicitados. Aplausos. Sandra e Gil já sabem que esta parte, enfim, é delicada, mas vão ter que nomear entre a Telma e o Nuno e a Liliana e o Daniel qual é o próximo casal a ir a nomeações. Nuno e Telma, querem dizer só alguma coisa? Nada. Eu não. O silêncio. Liliana e o Daniel, também não. Portanto, prestando as vossas mãos, quem é que nomeiam Gil? Ô Sandra, tomas a palavra tu, Sandra. Eu peço imensa desculpa, mas eu vou nomear a Liliana. Aplausos. Eu baciei-me simplesmente nas pontuações, mas nada. Foi o critério. Bom, está assim encontrado o casal nomeado desta semana, que se vai juntar ao outro casal que está nomeado, o Carlos e a Sofia. Obrigada, Sandra. É um momento complicado, mas tem que ser feito, faz parte do jogo, está bem? Vamos então, obrigada a todos, vamos chamar, se não se importam, venham para pé de nós. Muito obrigada. O menor, sabe que vamos para eles, todos? Podem esperar aqui um bocadinho. Obrigada. Júri, Júri. Não vou bem, bora. Obrigada a todos. Carlos, Marisa, Rui e Clara, até à semana. Muito obrigada. Peraí, peraí. Beijinhos, beijinhos, até para a semana. Bom, da parte, a parte que me toca, eu despeço-me. Só um bocadinho, por favor, só para que possamos dizer às pessoas em casa quais os telefones, está bem? Só um bocadinho, só um bocadinho, Sandra, está bem? Está a arrumar, está a arrumar. Desbobina. Como que é que está a arrumar? Os números de telefone para expulsar o Carlos e a Sofia são, e é, o 760-20-2001, para expulsar o Carlos e a Sofia. Para expulsar o Daniel e a Liliana, o número de telefone é o 760-20-2002. Estão, assim, encontrados os casais nomeados. E termina aqui mais uma belíssima sessão da Bela e o... Até para a semana. Uma bela semana. Até a semana.